Tem babado, é claro Porque a vida é um feed todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pick da Heavy FakaCast Heavy Hex Cheguei! Vem, 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 vem FakaCast Vem, 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 vem Vem, vem, vem Chegou com muito entretenimento Esse é o FakaCast que está acontecendo Agora, agora a Heavy que vai dar o seu recado Quer fofoca? Vai ter Tem babado, é claro Quer fofoca? Vai ter Tem babado, é claro Porque a vida é um feed todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pick da Heavy FakaCast Não ri Jamba, Jamba, Jamba Olha o cobre lá Éve-Nague Jamba, Jamba, Jamba 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 Cheguei! Jamba, Jamba Ela chegou com muito entretenimento Esse é o Vaca Cash que está acontecendo Agora agora a Heavy que vai dar o seu recado Quer fofoca? Tem babado? É claro Quer fofoca? Vai ter? Tem babado? É claro Porque a vida é um feed todo cagado Cada tio uma história, cada tio um convidado Cada tio uma história, cada tio um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pick da Heavy, Vaca Cash Vem, 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 vai, vem, 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 vem Ela chegou com muito entretenimento Esse é o Vaca Cash que está acontecendo Agora agora a Heavy que vai dar o seu recado Quer fofoca? Vai ter? Tem babado? É claro Quer fofoca? Vai ter? Tem babado? É claro Porque a vida é um pique todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pique da Hebe, Vaca Cash Não ri Jama, jama, jama Olha como ela é velha, olha É, Fili, Hegley Jama, 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 jama Cheguei Vem, 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 vaca, jama Vem, 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 vaca, jama, 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 jama Ela chegou com muito entretenimento Esse é o Paca Cash que está acontecendo A Tora Tora, a Hebe que vai dar o seu recado Quer fofoca? Vai ter! Tem babado! É claro! Quer fofoca? Vai ter! Tem babado! É claro! Porque a vida é um pique todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pique da Hebe, VacaCast Hebe, Hebe, Cheguei! Vem, 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 VacaCast Vem, 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 vama, 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 vama Ela chegou com muito entretenimento Esse é o VacaCast que está acontecendo Adoro, adoro a Hebe que vai dar o seu recado Quer fofoca? Vai ter! Tem babado Quer fofoca? Vai ter! Tem babado Porque a vida é um pique de todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pique da Hebe, VacaCast Não ri Chama, chama, chama Olha como eu ia lá, vem, 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 vem Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Ela chegou com muito entretenimento Esse é o VacaCast que está acontecendo Adoro, adoro a Hebe que vai dar o seu recado Quer fofoca? Vai ter, tem babado Quer fofoca? Vai ter, tem babado Porque a vida é um feed todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pick da Heavy FakaCast Heavy Hacks Cheguei! Vem, 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 vem FakaCast Ela chegou com muito entretenimento Esse é o FakaCast que está acontecendo Adora, adora a Heavy que vai dar o seu recado Quer fofoca? Vai ter, tem babado Quer fofoca? Vai ter, tem babado Porque a vida é um feed todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pick da Heavy FakaCast Não ri, não ri Jamba, chama, chama, vem, 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 vem É Fili-Hagley Jamba, chama, 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 chama Cheguei! Ela chegou com muito entretenimento Esse é o vaca cast que está acontecendo Agora agora a Hebe que vai dar o seu recado Quer fofoca? Tem babado? É claro Quer fofoca? Tem babado? É claro Porque a vida é um kid todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pick da Hebe, Vaca Cash Hebe, Hebe, Cheguei Vem, 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 vem Vem, 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 Vaca Cash Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ela chegou com muito entretenimento Esse é o Vaca Cash que está acontecendo Agora agora a Hebe que vai dar o seu recado Quer fofoca? Tem babado? É claro Quer fofoca? Tem babado? É claro Porque a vida é um kid todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pick da Hebe, Vaca Cash Não ri Não ri Não ri Não ri Gama, gama, gama Gama, 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 gama Cheguei Vem, 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 vem Vaca Cash Vem, 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 ama, ama, vem Ela chegou com muito entretenimento Esse é o Paca Cash que está acontecendo Agora, agora a app que vai dar o seu recado Quer fofoca? Vai ter, tem babado, é claro Quer fofoca? Vai ter, tem babado, é claro Porque a vida é o que de todo cagado Casa de uma história, casa de um convidado Casa de uma história, casa de um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pick da Happy Faca Cash Vem, 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 vem Ela chegou com muito entretenimento Esse é o Paca Cash que está acontecendo Agora, agora a app que vai dar o seu recado Quer fofoca? Tem babado Quer fofoca? Tem babado Porque a vida é um feed todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pick da heavy, vaca, cash Não ri Chama, chama, chama Olha o coberto, vem, vem, vem É, filha, é, cli Chama, chama, chama Cheguei Cheguei, galera Cheguei para o nosso VacaCast Com um dedo de raiz, o que é isso, Renato? Meu cabelo está crescendo muito É, muita vitamina que você está tomando Não está dando Olha aqui, gente, muito obrigada a todo mundo que está aí assistindo Todo mundo que eu esqueci de divulgar a live Cabei de lembrar Divulga aí, Renato, nome de Jesus Vou divulgar, Fernanda vai divulgar agora Vai, divulga aí Olha só, obrigado a todo mundo que está assistindo Lembrando que o nosso programa acontece ao vivo Toda terça-feira aqui neste canal, tá bom? Às duas horas da tarde E antes de eu chamar o nosso convidado de hoje A gente tem um vídeo dele, não tem, Matheus? É Bota o vídeo aí, Matheus Ele arrasta multidões Seja nos cultos no Templo da Igreja Pentecostal Templo dos Milagres Na TV ou nas redes sociais Onde suas palavras sempre viralizam Queremos saber sobre chamado Revelação E como lida com a fama de Pastor Gato Hoje o VacaCast é com ele Pastor Leonardo Salles Vem Vem Ela chegou Pastor Leonardo Salles Tudo bem? Prazer Tudo bom Prazer te receber Prazer estar aqui demais Paz do Senhor Paz do Senhor Olha aqui, ele já chegou Dando paz do Senhor pra todo mundo aqui Eu falei, tudo é paz do Senhor pra todo mundo Sem saber se os outros é crente? Todo mundo E o povo responde? Ah, alguns não, né? Tem que responder, gente Paz do Senhor Olha aqui É, Brilho Vou começar fazendo uma pergunta Eu quero saber Quantas camisas tu tem hoje? Quantas camisas? O povo quer saber Já mandaram eu perguntar E eu não tenho nem quanto Mas é bastante É bastante, né? É Mas eu só tinha duas na época Vou te falar uma coisa A luta da esposa do pastor É a camisa É Porque meu pai Minha mãe falava Pelo amor de Deus, gente O teu pai tem muita camisa É muita camisa pra ir pra ele Mas eu comecei com duas só A preta e a branca A branca ficou preta A preta ficou branca na época Pra ser uma prova Pra ser uma prova Mas é assim, né? É assim que começa mesmo Olha aqui, gente Antes da gente aprofundar nosso papo Ó, quero pegar aqui O meu game retroportado Pra mostrar que eu esqueci Tá, Lina? Cadê? Tá lá na minha bolsa Tá aí Meu Deus, Fernanda Pega lá Pega o bagulho dela Que ela esqueceu tudo Gente, eu tô Hoje é só Jesus Você quer aproveitar então E chamar o vídeo? Tem vídeo do game retro? Claro que tem Tá, então se você não conhece O game retro Vê o vídeo aí Sabe que chegou O meu game retroportado Lembra que eu comprei um E o Diego pegou pra ele? Pois bem Agora eu tenho um Pra chamar de meu Roxinho lindo Agora eu explorei mais E vi que tem vários Videogames dentro dele Super Nintendo Playstation Nintendo 64 Game Boy Game Gear Mega Drive E vários outros E ele me surpreendeu Porque o gráfico dele É mega nítido E roda super bem E a nostalgia, gente Tem Mortal Kombat Morri Tem FIFA Sega Sonic Crash Donkey Kong Street Fighter E ele é recarregável, gente Eu vou levar pra tudo quanto é lugar Vou deixar o link dele Nos destaques achados Gente O pastor Leonardo Salle Estava aqui me olhando E falando Eu quero Eu quero Eu sabia que Deus tem Meitava um propósito Eu sabia Eu sabia Olha isso aqui Não, vou deixar na tua mão Botou ver É muito É muito, gente Olha isso Minha infância todinha Minha infância todinha Qual que tu mais gostava de jogar? Mortal Kombat Sonic Eu virava o Sonic Cara, sabe o que tem aí que eu descobri esses dias? Asterix e Obelix Lembra desse? Que era aqueles bigodudinho Cara, é muito bom E assim, o gráfico dele é maravilhoso Qual os jogos que tem, Renato? Bota lá aí 15 mil jogos, é Você não vai querer que eu te diga tudo que tem aí, né? Não, tudo não Mas fala aí alguns, né? Os videogames Ah, os videogames eu consigo te dizer que é mais facinho, né? Tem Super Nintendo Tem Super Nintendo, ó Vamos lá Super Nintendo Playstation Nintendo 64 Game Boy Game Gear Mega Drive E uma pregada de outros Cara, e tem vários jogos Como eu falei pra vocês E fica ligado no golpe aí Porque tem um monte de gente vendendo o que não é original E tipo assim Aí ele trava Não salva o jogo Não tem a qualidade desse aqui Então se você comprou pelo link que a gente voa que tem Que é a recorde na tela Você pode falar com a gente Que qualquer problema que você venha ter A gente pode resolver Agora, se você comprou nesses links aí Que o pessoal indica A gente não tem como fazer nada, né, Renato? Exatamente Porque tem um monte de cópia aí Tem uma opção de cópia Tem comprar no que a gente indicou E olha só Tem duas informações Estamos hoje com frete grátis pra todo o Brasil E dá pra parcelar em 12 vezes no cartão de crédito Não é 12 vezes sem juros, não, né? Tem uma parte que é sem juros Mas se fizer em 12 tem uns jurinhos aí rolando Cada um sabe de si E hoje tem um cupom Hoje tem um cupom de desconto Que dá um mega desconto lá pro pessoal Então, vamos Qual cupom de desconto? A primeira compra Na hora que clica Já entra com o cupom certinho Então, arrasou Cupom primeira compra Pra você que ainda não comprou, né? Então, é a primeira compra Tem QR Code na tela Aponta a câmera do seu celular aí E garante já o seu, tá? Se você não sabe o que vai dar pro seu boy Ou o que você vai pedir de dia dos namorados Aí, ó Pede o game retroportar Acho que é maravilhoso Eu vou mandar um pra tu Tu gostou? Meu aniversário foi 2 de abril Já vou ganhar um presente Vai ganhar E... Eu ia fazer uma pergunta Nada a ver pro pastor Já pede aí Felipe Manda mais um Eu ia perguntar qual o teu signo, pastor? Gente, que absurdo, senhor É por isso que... Tá vendo? Você tá muito sincrética, hein? É só Jesus É porque eu pergunto essas coisas aí Eu nem acredito, mas eu pergunto É mania Mas enfim Vamos lá Vamos conversar Vamos lá Eu quero saber Se você sempre foi cristão Como foi sua criação Então, minha mãe Ela... Minha mãe se separou do meu pai biológico Quando era bebê E aí ela foi e casou com o meu padrasto Né? Hoje o meu padrasto tem 76 anos Nem parece Tem um cabelo branco Eu quero aquela genética como herança Mas não pinta? Não pinta É mole Olha só E aí... E aí... Casou O meu padrasto Ele era candomblé A família toda Da casa que nós morávamos em cima Fazia ali terreiro Era um terreiro ali dentro E minha mãe Quando ela se converteu Foi dentro dessa história A gente ia na época Quando criança Dentro de terreiro Porque meu padrasto Forçava a gente ir E tal Foi ali Foi a religião dele criada ali Então, quando minha mãe se converteu Eu tinha dois anos de idade Começou primeiro na Universal E muita campanha que minha mãe foi lá Minha mãe teve resposta Inclusive a transformação Libertação E conversão do meu padrasto Mas foi muita guerra A gente tinha que ir escondido E tudo mais Então, foi ali Eu lembro de música Da Universal Quando eu tinha sete anos de idade Quando Crivella cantava Agora ele é prefeito Se eu não me engano Mas na época Antes de entrar na política Ele era cantor Eu lembro das músicas Que ele cantava Crivella cantava, gente Cantava Sabia, não Aí, ó Botava a música Vim novo Porque, Senhor Aí lá na Universal Fica Às vezes fico triste Às vezes Então, você foi criado num lar Cristão Praticamente Desde sempre E o seu chamado Quando que ocorreu Quando eu tinha sete anos de idade Que eu ia na Universal Eu via muito Libertação Que na época Apagava a luz Os demônios se manifestavam Eu ficava aquilo ali Com o olho só desse tamanho E eu achava incrível E eu me lembro Que o meu padrão Tinha um chevette vermelho Tava em Caxias Eu nasci em Caxias Morei em Madureira E ele perguntou assim O que você quer ser Quando eu crescer Eu falei que eu ia ser pastor Aí ele brigou com a minha mãe Vou estar fazendo lavagem cerebral Na cabeça desse menino E não sei o que E desde dali Olha que loucura Desde dali Eu falava que eu queria ser pastor E a minha vida toda foi Aí depois a gente foi pra Assembleia Eu fiquei na Assembleia A maior parte do tempo Minha maior parte foi na Assembleia Por isso que tu é pentecostal Sou pentecostal Até o tutano Do fogo Gosto do reteté Gosto Sou do manto Mas você se tornou pastor Aos 14 anos Não, missionário Missionário Isso, eu fui consagrado Pastor aos 20 anos de idade E aos 20 anos de idade Eu fui consagrado a pastor Começamos a nossa igreja Dentro de um quintal Você foi consagrado Desculpa te interromper Você foi consagrado a pastor Com 21 Em qual igreja? Com 20 anos Com 20 Na Assembleia de Deus Na convenção, na CONIP Pelo bispo José Alfredo Uma convenção bem conceituada aqui Em Rio de Janeiro Como que acontece Por exemplo Na Assembleia Porque na Batista Eu sei que o pastor Precisa ter cursado teologia Fazer faculdade Meu pai estudou Inclusive com um padre Eu lembro que ele falava isso Como que é na igreja Na Assembleia Tem essa exigência? Não tem? Você cursou? Não, nem todos Eu cursei Mas nem todos Eu tive pastores Que são mestres de teologia Que me ensinaram muita coisa Mas na Assembleia Não é essencial Mostrar ali o currículo Senão o chamado Existem pessoas que são teólogas E não tem chamado de pastor E existem pessoas que tem chamado E não tem teologia Então uma coisa não tem A faculdade não gera pastores Gera teólogos Então pastores vem de chamado E é por isso que tem muita gente Que tem faculdade Tem tudo isso E não consegue Tem um sucesso no ministério Porque quando você está Num lugar que Deus não chamou pra você estar Você não consegue crescer Nem forçando Sim, então Tipo você cursou Mas você teve um chamado antes Isso, foi antes Eu já era pastor Antes de fazer na verdade Qualquer tipo de curso Eu nunca fiz faculdade Eu tenho professores Que são mestres E que a minha convivência A minha amizade Acaba precisando de muita coisa Mas o que eu mais aprendi Foi com o Espírito Santo mesmo Na própria palavra Até porque a teologia É uma coisa muito pessoal Porque a teologia Ela tem formação Existem vários segmentos De teologia Por exemplo Você vai seguir Pode ter gente que acredita No calvinismo Aminiano Que acredita Na predestinação Outros não acreditam Na predestinação Tem teologia que acredita Na tricotomia Corpo, alma, espírito Tem teologia que acredita Só no corpo e alma Tem teologia que acredita Que Jesus vai vir Pré, meso E pós-tribulação Antes, no meio Ou depois da tribulação Então na verdade São teses São pensamentos Que não podem ser afirmadas E que às vezes Geram uma briga Uma confusão Uma divisão Dentro da própria religião É verdade Entendeu? E de onde Reino dividido Não subsistirá Então o povo Mais dividido Hoje É o povo da fé E isso Eu sinto isso também É, mas isso é um alvo Do diabo Porque se o diabo Aparecer fora A gente corre pra dentro Da igreja Se o diabo aparecer dentro Da igreja A gente corre pra fora O diabo quer dentro ou fora? Fora Então ele vai aparecer dentro Então os maiores problemas As maiores pessoas Que vão acusar Mesmo tendo a Bíblia Dando toda a base pra isso As pessoas hoje da fé Que professam a fé Mas que eu falo Que são religiosos Que a Bíblia diz Ainda que Jael Seja remanescente Ainda que Jael Seja tão numeroso Como a areia do mar Ainda há os remanescente Ou seja Deus não fala no número Pelo contrário A Bíblia toda Vai mostrando que Nem tudo que Bíblia é ouro Nem tudo que parece Nem todo mundo que está em Jael É Israelita Então nem todo mundo Que está na igreja Professa a fé De fato se converteu Genuinamente De fato teve um encontro Com Jesus E aí começam Os problemas que muitos Se afastam da igreja 90% se afastam da igreja Não é problema com Deus É problema com alguém Lá da igreja Que se o obreiro Não falou comigo O pastor me tratou mal O ciclano falou mal de mim Eu não quero fofoca Eu estou indo embora Mas aí eu também acho Ignorância É o que eu falo Quando os outros falam Ah não estou indo mais para a igreja Porque eu me aborreci Que tem uma galera lá Que não sei o que Eu falo Ah então você não está Indo para a igreja para Jesus não Para poder adorar E agradecer o nome do Senhor não Você está indo para a igreja Para poder ver o irmão Para poder ter amizade Porque se você está brigando Com as pessoas Eu não estou nem aí Para quem está indo para a igreja Entendeu? Você está indo ali para cultuar O problema é que as pessoas Muda o foco principal As pessoas não querem ir mais para a igreja É para cultuar Deus Entenimento e destruição Então você pode ver Atos capítulo 12 Estavam todos reunidos No mesmo propósito Quando de repente Viu o vento petoso Encheu toda a casa Então até a descida Do Espírito Santo no cenáculo Todos estavam reunidos Com o mesmo propósito Então o segredo Não é a união O segredo é o mesmo propósito Deus não une pessoa Deus une propósito Então tem muita gente Que está na igreja E não está no mesmo propósito Tem gente que vai para a igreja Para namorar Para que ela estou solteiro Vou lá ver se minha varua Está lá dentro Eu vou arrumar um boy na igreja É verdade Porque na igreja o boy vai prestar Assista minha peça Se você quer arrumar um boy na igreja Assista minha peça Que eu mostrei Meu primeiro boy da igreja Olha só Jesus na vida dele Mas é As pessoas Nem sempre que estão indo para a igreja Tendo com o propósito mesmo De buscar Deus Depois se frustra Se frustra com Deus Não se frustra com a igreja Não se frustra com ela mesmo Com a expectativa dela É verdade Vem cá E essa questão das revelações Quando você percebeu Que você tinha esse dom Hoje é uma coisa muito escassa de ver Mas na minha época Era uma coisa normal Eu ia da igreja Então eu ia da igreja de segunda e segunda Igrejas diferentes Deus usava um irmãozinho Para falar comigo na segunda-feira Na igreja Aí eu ia na terça-feira Que a minha mãe ia em outra Que eu era fominha de igreja Todo dia eu estava na igreja Eu ia em outra com a minha mãe Deus usava uma missionária Que eu nunca vi Para falar a mesma coisa Que o irmãozinho da outra igreja falou Aí na quarta-feira Eu ia em outra igreja Aí Deus usava outro irmãozinho Para falar a mesma coisa Parece que combinaram Então era normal E eu cresci Falando Deus Eu amo ver isso Eu ia para o culto Quando eu via Deus usando Para falar Para transformar pessoas De coração duro Caindo para o terra Eu ia em uma igreja Que uma das minhas referências Era um garoto De sete anos de idade Loirinho de olhos azuis Passava a vigília toda Dormindo com o dedo na boca No colo da mãe No meio da vigília Ele começava a tremer Tremendo, tremer Dava um pulo no colo da mãe Começava a machar Rodava, falava em línguas Ia rodando sem bater ninguém Até um adulto Tocava na mão do adulto O adulto abaixava Para ouvir Porque o garoto é pequenininho Ouvia a profecia O cara caia no chão Ele voltava machando Deitava no colo da mãe Botava o dedo na boca E voltava a dormir Como se nada aconteceu E eu falava Deus, eu estou aqui Deus, eu estou acordado Me usem E eu achava que nunca Ia ser para mim Entendeu? Cara, muito louco isso Entendeu? Então foi novo Desde novinho Desde os 14 anos de idade Você, tipo, como foi? Você começou a sonhar? Primeira vez fui no monte O Cardoso Fonte É um monte do lado De um hospital O Cardoso Fonte mesmo E aí eu tinha o costume De ir para lá Minha infância era isso Mãe, em vez de eu sair Para brincar Mãe, deixa eu ir para o monte E eu ia sozinho Para o monte E aí eu estava no ônibus Pegava, ia E eu estudava à noite No colégio Eu sou Nesse tempo que eu estou falando Que eu morava Eu morava em Oswaldo Cruz Inclusive eu tenho uma igreja lá Mas eu nasci em Caxias Eu sou do pavô Perto Perto E aí eu fui no monte Resumindo Orei o dia inteiro Não senti nada Só as picadas dos mosquitos Trata dos mosquitos desse tamanho Eu sou alérgico É mosquito Senti nada Quando eu desci Eu sempre pedia a Deus Fala comigo, fala comigo E a primeira vez que eu desci Que eu tenho Aquela mania Vou subir no monte Vou orar para me subir Para me ir para casa Vou apresentar A minha volta E eu orava Eu estava sozinho E era seis horas Já estava anoitecendo Tinha tudo mato Só aquelas trilhas Que fizeram para subir No monte mesmo E eu orando para mim Senhor me guarde segurança Leva para minha casa Meu Deus A primeira vez Eu ouvi a voz de Deus No meu vídeo Dizendo assim Sobe Só isso Sobe Mandando subir de novo E eu sozinho Sem ninguém O monte estava vazio Me deu Quantos anos? 14 anos Me deu aquele receio E aí eu falei Da minha cabeça Estou ficando doido Aí vem o meu padrão Da minha cabeça Está ficando Lá vai cerebral Falei Senhor Se é o senhor mesmo Fala de novo Eu escutava de novo Sobe Aí eu Quando foi a terceira vez Sobe Eu fui subindo Com muito medo Medo da experiência Medo novo Nunca tinha acontecido Isso comigo E aí quando eu estava subindo No meio do trajeto Que eu tinha acabado de descer Eu entrei no meio do mato Falando em línguas Pulando no meio do mato Mato, 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 mato Quando acabou o mato Abri um arraial Tinha uma pedra muito grande Uma mulher em cima da pedra Eu fui na direção dela Quando toquei no ombro Foi a primeira vez Deu me usou em profecia Mulher Viciado nas drogas Ele está te agredindo E tu falou Oh Deus Vai libertar o meu filho Eu vou morrer nessa pedra Que ninguém vai me encontrar Tu fizeste prova de mim Dizendo Só vai me encontrar Se for de Deus Desce Porque o teu filho Acaba de ser liberto Desceu ela chorando E eu chorando Sendo guiado por ela Porque eu não sabia sair dali Porque eu só tinha mato E ela chorando E tinha sido a minha primeira vez Você encontrou com ela ali No caminho Foi isso? Não Eu saí do caminho Etei no meio do mato Falando em línguas Quando acabou o mato Abriu-se um arraial Um lugarzinho aberto Uma pedra muito grande E essa senhora sentada Em cima da pedra Só sentada E eu já comecei chegando A profetizar E depois que eu desci dali Eu sei Será que só foi hoje? Será que só foi por causa dela? Será que vai acontecer de novo? Fala comigo Eu ficava aquela procura De Deus falando comigo Pensando que só iria ser ali E desde lá pra cá Nunca mais deixei de ouvir A voz de Deus Tu soube depois dessa mulher? Nem soube Ela desceu comigo testemunhando Eu subi aqui Fiquei pro filho E começou a contar a vida toda Pra mim De que Deus tinha falado pra ela Caramba E eu fiquei mais impactado que ela E tu com 14 anos? Com 14 anos de idade É, você falou uma coisa que é verdade Tipo assim Eu também fui criada Assim, nesse meio Tipo assim Quando a gente ia pra retiro Então Que aí que Deus falava mesmo Era um que falava em línguas aqui Outro rodava aqui Era assim E mesmo na igreja batista Porque tem pessoas De outras denominações Que vinham Aí tem pessoas que acham estranhas Tem pessoas que acreditam Tem pessoas que não gostam Aí tem pessoas que saem Né? Mas enfim O que eu ia te perguntar é o seguinte Como funciona a questão da revelação? Porque na Bíblia fala sobre Uma coisa que Eu sempre perguntava pro meu pai E hoje eu não tenho mais o meu pai Que era aquela minha base Que eu perguntava E eu fiquei muito órfã espiritualmente Nesse quesito É porque na Bíblia fala sobre adivinhação Tipo assim E sobre buscar saber do futuro Óbvio Eu não tô comparando adivinhação com revelação Mas vamos falar sobre futuro Tem pessoas que querem ir no seu culto Eu vi pra poder buscar Uma resposta sobre o futuro E a Bíblia condena isso A Bíblia fala sobre isso Né? Que você Que não É... Pra não buscar outras coisas Outras pessoas Né? E buscar somente em Deus Qual a sua opinião sobre isso? O que você tem pra falar sobre isso? A adivinhação Que é o espírito Atos 16 Atos capítulo 16 Você que tem em casa e assistindo Você lê Paulo vai passar com Silas Perto de uma praça pública Tinha uma menina Com espírito de adivinhação Que quando Paulo e Silas estão passando Ela fala Isso aí Os verdadeiros pregadores do evangelho Mesmo com elogio Paulo identificando pelo discernimento de espírito Chega até ela Fala filha do diabo Solte-a A Bíblia diz que ela dava muito lucro Pros seus patrões Pros seus senhores Quando Paulo expulsa o espírito de adivinha Ela imediatamente Ela para de adivinhar Porque é um espírito maligno Acabou Expulsou Não tem mais E o espírito de adivinha Não fala o futuro não Fala o passado O diabo não fala o futuro Porque só o poder do futuro É Deus Ele fala o passado presente Agora a profecia Ela fala passado presente Futuro Também na Bíblia João capítulo 4 A Bíblia diz que tinha uma mulher No poço de Jacó Uma samaritana Jesus pede água pra ela E ela fala assim Como pode você sendo um judeu Pedir água pra mim Que sou samaritana Aí Jesus fala assim Se tu soubesse Quem te pede água Tu me pediria Porque a água que tu bebe Tu torna a ter sede Mas a água que eu tenho pra te dar Tu nunca mais vai ter sede Aí ela fala assim Senhor Então me dê dessa água Aí Jesus vai dizer assim Chama teu marido Aí ela vai dizer Eu não tenho marido Aí o lado profético de Jesus disse E isso disseste com verdade Porque te veste cinco Passado Te veste cinco E agora o que tu tem Não é teu Amante Está falando presente Te veste cinco E agora o que tu tem Não é teu Se não é dela É de outra Então Jesus falou Passado e presente Aí ela falou Mestre Veja o que tu és profeta Onde eu devo adorar No monte ou Jerusalém Aí Jesus diz Mas vem a hora futuro E agora é Em que verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Espírito Em verdade Porque o Pai Espírito Procura Os que adoram Espírito Então a Bíblia vai dizer Que o que começou Com o mistério Da revelação Foi Jesus Um dia Jesus chegou De baixo do mar De Zaqueu Ninguém falou o nome dele Zaqueu desce de pressa Porque me conventa Na tua casa A salvação entrou Jesus chegou pro homem Sem ninguém falar o nome Ele falou Levi Larga tudo e me segue Então Natanael Eis aí um jailida Que não é dolo Então toda hora A Bíblia vai falar Sobre passado Presente e futuro Que é o poder de fato Que Deus fala As pessoas falam assim As pessoas vão atrás Da revelação Na igreja Só que esquece de uma coisa Paulo vai dizer Na carta de Corinto Que se houver línguas estranhas No meio dos incrédulos Acharão que nós estamos loucos Porém se houver profecia O segredo do coração dele Vai ser manifesto E ele vai se prostar E reconhecer Que Deus está de fato No meio de vós O que a gente mais ganha É incrédulo O que a gente mais ganha É pessoas que Ah eu não acredito Eu duvidava Porque se você for ver Se você for ver O cenário que a gente vive hoje Existem muitas pessoas Até mesmo da mídia Eu falo da mídia Porque são mais conhecidos Que vai no nosso culto E o culto é o vivo Não tem como Errou, errou Acertou, acertou É o vivo Não tem como editar É o ao vivo Igual está sendo um podcast aqui Então é ao vivo E aí o Kaká Diniz E a Simone Mendes Antes de ser meus amigos Eles foram no culto Meu lá em Niterói No tempo da pandemia Tem um vídeo no Youtube Só para você ter uma noção E aí ela cantou a música Deus de aliança Deus de prom Ela cantou E o Kaká estava ali E eu sei que o pessoal Que tem uma condição financeira boa Que tem mídia São pessoas que são Pé atrás de tudo Porque a gente vê tanta coisa No dia a dia Que a gente já se programa De se defender de tudo A gente já aperta a mão Da pessoa desconfiando A gente já entra no relacionamento Achando que vai ser traído Hoje o ser humano brasileiro Ele está muito machucado Por tudo que vem acontecendo Desse decorrer do tempo E eu sei disso Então qual é o segredo? Pensar com a mente Do incrédulo Na hora da unção Estava tão forte E aí eu falei assim Ela estava ao vivo Eu falei Kaká Igreja fica de pé 3 mil pessoas Ficou de pé Isso na época da pandemia Kaká Deus quer te usar Escolhe quem você quiser Aqui dentro Estava na unção Escolhe quem você quiser Aqui dentro Ele foi escolher uma mulher Lá atrás e trouxe Eu falei Por que você escolheu ela? Aí ele falando em língua Porque eu senti no coração Eu falei assim Diga para ela Que Deus está indo Em um apartamento Tal andar Que o marido dela Que aconteceu isso E ela caiu de joelhos chorando E aí depois ela confirmou tudo Eu falei Se apresenta para ela Aí ele Meu nome é Carlos Com K Conhecido como Kaká Meu apelido Eu falei Pergunta o nome dela Ela meu nome é Carla Com K Conhecido também como Kaká Os dois tinham o mesmo nome A igreja explodiu E ele que escolheu E aí viramos amigos E depois daí Muitas pessoas O próprio Kaká Esse dia me ligou Eu tenho o print de tudo Me ligou Que ele sempre me liga Do nada Mais que eu estou acordando Com o cabelo desse tamanho Ele me liga Olha por mim E Deus me usou em oração Eu falei Deus está tocando um rapaz Do teu lado É Leandro Porque é um contrato O cara que estava do lado dele Que não dava para aparecer na câmera De chamar de vídeo Era Leandro Ficou impactado Pelo poder de Deus Isso foi A mãe do Neymar Nadine Foi na minha casa Eu tenho um vídeo Orando por ela Ela sendo arrebatada Caindo Tem um vídeo aí Tem o Gabigol Bruno Henrique É A própria Simária É O Tiro Lipa O Tiro Lipa Saiu no jornal Falando Deus me usou em revelação Que Deus ia dar o circo Para ele Como seria no pior momento Da fase dele Que estava passando Por aquele negócio Da GQ Da Farof O que aconteceu Se cumpriu E ele deu testemunho No sítio Lá para mim Saiu no próprio circo Perdão Isso o próprio ZP Lá no área Do Oeste Safadão Então existem coisas Que vão acontecendo Que aquele que não acredita Ele não acredita Porque ele não vive a experiência Eu não preciso Eu não convido a pessoa Para ir no nosso culto Na nossa reunião de libertação Dizendo Acredita e vem Eu não convido Eu estou falando Vem sem acreditar Mas entra ali dentro Porque aí se você tiver Uma experiência E você não acreditar Depois de uma experiência Tudo bem Mas você falar De uma forma É É o preconceito É o conceito precoce Antes de viver Porque aí eu acredito Porque eu imagino A mente da pessoa Eu já tenho 33 anos Com 17 igrejas Igrejas que fazem 10 mil pessoas no culto Sem programa de televisão É milagre Eu estou falando Isso é para a glória de Deus Porque eu não tenho Condição humana nenhuma Eu sei minha condição Eu sei que eu não tenho De fazer esse rebolismo Que está acontecendo É claro que vai vir pessoas Que não gostam Não acreditam Mas todos aqueles Que me criticam Nunca sentaram na mesa Tomaram café comigo Por que acontece? Porque a internet É um lugar muito bom Para pregar e evangelizar Mas é um lugar muito ruim também Então existem pessoas Que olham para você Para tudo Olha para você E fala assim Olha o camarada O cabelo do cara Olha o cara tem tatuagem Ele acha que ele está Me conhecendo no Instagram Hoje Ele acha que eu nasci assim Só que eu tenho Uma história por trás E quem é esse rapaz aqui? Esse rapaz nasceu na igreja Sempre foi da igreja Só serviu a Deus Nunca serviu o outro Senhor Veio de uma religiosidade absurda Que eu abri mão de tudo Que pastores me ensinavam Acreditando que de fato Era aquilo Até eu ler a Bíblia E foi liberto A Bíblia liberta de verdade Não liberta só do pecado Liberta do controle Que o sistema religioso Tem para manipular pessoas Então a religião Ela muitas das vezes Vai manipular A palavra religião No original é ligar Ligar o homem a Deus Só que A palavra é muito linda Mas o sistema Não funciona muito assim Então o que acontece Quando você lê a Bíblia Você vai Exemplo O meu pastor me proibia De ver a televisão Que era do diabo Que era pecado Quando eu fui na casa dele A primeira vez que ele virou meu amigo O que ele tinha na casa dele? Me escandalizou Porque o problema Não é a televisão Que me escandaliza O problema é que Quem me proibia Fazia O que gera escândalo É a hipocrisia das pessoas Que fingem não ser sendo É verdade E o que eu fui fazer? Eu apostei minha vida Eu falei Eu sou isso aqui Eu vou me amar Eu vou me odiar Mas eu prefiro ser odiado Por aquilo que eu sou Do que amado Por aquilo que eu não sou E aí eu vim quebrando o protocolo Já teve algum momento Em toda a sua trajetória Que você se afastou De Deus? Não Um ano Quando eu era adolescente Um ano E por que eu me afastei? Eu sempre fui muito crente Muito, 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 muito Eu era solteiro Missionário E eu Naquela prova de solteiro Que todo solteiro passa A mais homem Testosterona não se converte Você aceita Jesus Os hormônios Não aceitam Jesus Junto com você Então o Paulo Mas é A testosterona não se converte Quando você aceita Jesus Os hormônios não se converte Então você continua com vontade Galatas capítulo Galatas 5 Se eu não me engano Vai falar sobre o fruto do espírito Que fala que é o domínio próprio Domínio próprio É dominar as suas próprias vontades Mas a vontade continua Não vai dizendo que entrou na igreja Agora o cara é santo Um anjo que não tem vontade mais de nada Você luta contra as suas vontades O próprio Jesus A Bíblia diz A Bíblia diz aqui Jesus diz assim Que ele foi tentado em tudo E nada pecou Tentado é ter vontade E ninguém é tentado Olha que isso é muito poderoso A Bíblia diz Ninguém é tentado por Deus Porque Deus não deixa ser tentado Pelo mal Cada um é tentado Pela sua própria Cocupiscência O que é cocupiscência? É comparado ao desejo De uma mulher grávida Vontade Então o adolescente Não tinha um pastor Para me ensinar Para me instruir Então se eu sonhasse Vamos supor que eu dormi E eu não escolho O que eu vou sonhar Eu vou sonhar hoje Infelizmente Vou botar aqui no computador Vou sonhar hoje com nuvens E ursinho carinhão Não vai Então se eu sonhasse Que alguma coisa Que fosse para mim pecado Ou é pecado Acabou Acabou meu dia E aí o que acontece Eu adolescente Muito certo Muito íntegro Então você fica impecável Se você errar em alguma coisa Você parece que é ruim tudo Então você já desiste ali de você E a Bíblia Todo momento Eu era leitor Na época Eu não tinha tanto conhecimento Então o que acontecia Eu me guiava muito Pelo que o pastor falava E as vezes pastores Tem título de pastor E não conhece a Bíblia Ele mesmo não sabe Hoje é muito fácil ser pastor Hoje se converteu Um mês Depois vai ali na house Pega uma carteirinha de pastor Sabe nem o versículo Mas botou uma placa Jesus está aqui Bota o pandeirinho Jesus está Virou igreja Então Naquela época A Bíblia dizia assim O que a Bíblia diz? O justo cairá sete vezes Isso é uma afirmação Mas de todas essas vezes Eu te coloco de pé Apocalipse capítulo 2 Versículo 5 Lembra de onde caíste Arrependa Volta a fazer as primeiras obras Senão virei contra ti E removerei do teu lugar Do teu candeiro Aí vem a Bíblia Se cair não ficará prostado Pois o Senhor segura as mãos Para terminar 1 João capítulo 2 Filhinho não pequeis Mas caso peca Lembra que tem um advogado Que intercede para você O próprio Cristo te conhece Mas um versículo Isso é Bíblia O pessoal fala que tem Bíblia Não é revelação Saiu que é o que? Gibi? Lê isso A Bíblia dizia assim Se o teu coração te condena Maior é Deus para te perdoar Porque tem hora que você pecou Se arrependeu O diabo já não te acusa mais Deus já te perdoa Mas você não se perdoa Então na minha adolescência Eu caí com uma menina Ninguém sabe Fui eu que contei para o meu pastor Eu cheguei para um pastor Meu na época Eu estava passando já A maior prova de perseguição Olha que luta Eu já passava Porque eu fazia um culto no quintal Toda segunda-feira Lotou Mas não era uma igreja Era um culto E lotava mais do que as igrejas Em volta E eu comecei a ser perseguido Eu falei Vou começar a me filiar Porque o pessoal se convertia ali E era tudo um cimento Eu arrumava aquele negócio Eu jogava água assim O pessoal caia arrebatado Ou endemoniado Levantava Eu sabia quem caiu no final do culto Pela marca do cimento Nas costas Que a pessoa caia E aí eu falei assim O pessoal quer se batizar O pessoal quer dizimar O pessoal quer seiar E aqui não é igreja Eu preciso me filiar E minha mãe falou Calma, Léo, não faz isso E eu não vindo Minha mãe Fui numa igrejinha Que tinha seis pessoas Ele, a esposa, o filho Medusa da família Levei aquele povo Na época eram 120 pessoas Para quem morava na roça Lá no Jardim Peró Antigamente era uma fazenda E aí Levei para ele E resumindo A pessoa começaram a me perseguir Por quê? Porque os cultos Que eu fazia Lotava E o dele não Só que eu não pedia E eu também fazia Porque A unção faz crescer Meu irmão Se tem unção Você pode fazer culto No meio do deserto Vai cair gente No meio do deserto Para cultuar a Deus Se não tem unção Pode fazer uma igreja Com ar condicionado Cadeira acolchoada Fica vazio Olha que loucura E aí lotou E aí eu fui Comecei a passar uma perseguição Que o pastor começou A tirar minha oportunidade O povo está te idolatrando O povo está não sei o quê O povo está não sei o quê E eu falava para ele Se o povo está idolatrando Não é ensinamento Meu pecado é deles Porque eu não sei idolatrar De ninguém Quer admirar meu ministério Pode idolatrar não Porque Deus não divide A glória dele com ninguém Mas mesmo assim não adiantou E aí passou alguns meses Não estava aguentando A perseguição também E já juntou tudo De aquela fraqueza e tal Eu saí uma vez Para o Malibu Que é uma praia Lá em Cabo Frio Quando eu morava lá E eu fui dar volta Com um amigo meu Que até hoje é meu amigo E ele encontrou Uma amiga dele Resumindo A menina começou A conversar aqui Conversa ali Conversa lá Conversa aqui E eu O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus O sangue Quem já não aguentava mais Aí eu fui Fiquei com a menina Acabei ficando com a menina Foi acabar de ficar E comecei a chorar Aí eu comecei já A minha condenação Aí ficou um ano afastada Fiquei afastada Entrei na casa Falei Aí eu já contei para minha mãe Meu fechamento Sempre falei tudo Mãe eu peguei Chorava Você que tinha matado alguém Você é muito crente Meu amor Eu peguei De verdade Aí minha mãe Calma filho Você é um jovem Solteiro Você busca Deus Calma Deus não merece solteiro Quantos anos você tinha? Tinha uns 16 anos Ah novinho Novinho Mas eu quero saber o seguinte Aí eu me desviei Ficou um ano É mas meu ano desviado Eu nunca fiz nada Primeiro que Eu era muito pobrezinho Eu não tinha um real Para comprar pudim de pão Na padaria Meu pai comprava tudo fiado Pagava quando recebia Já estava revendo Para outro mês Eu não tinha dinheiro Então eu tinha aquela Liberdade do mundo E não tinha condição De fazer nada Liberdade Minha mãe também Não deixava Porque minha mãe Eu era adolescente Minha idade Minha mãe Então a única coisa Para falar que eu não menti Eu fui no matinê Que existia na época Eleven Lá no canal Boulevard Que se não me engano Era do Romário Que eu fui uma vez Que cantou MC Marcinho Que no final terminou Cantando uma oração Cantando um louvor Eu chorando de novo Antigamente era assim O baile cantava um louvor No final Não sei porquê Do nada Meu primeiro baile Eu falava Ai meu Deus O que eu estou fazendo aqui Acabou o matinê Meia noite Meia noite Que era o matinê E ai eu falei assim Tô no primeiro baile Da minha vida Daqui a pouco Aí galera Sentindo o meu coração De fazer uma oração Aqui Começou a chorar E ai cantar E eu comecei a chorar Mas eu não do lugar Nem aqui Não Eu quero dizer o seguinte Pra quem não te conhece E tipo Te julga pela aparência Né E você Ficou conhecido Muito conhecido Na internet Você tem tatuagem O que você tem pra dizer Pra suas pessoas Pra explicar Até essa questão toda Primeiro ponto O único versículo Que fala sobre tatuagem É no livro Do vaicar Quebrar Que é levítico Né Que vai dizer Não marquei o vosso corpo Continua a leitura Que não acabou o versículo não Não marquei o vosso corpo Em memória dos mortos Porque na época A religião Até hoje Tem religiões aí Que fazem marca no corpo Em memória de pessoas Que já morreram É espírito Que eu não vou Entrar aqui nesse mérito Então Só faz um pensamento Livro do levítico Antigo testamento Escrito por Moisés Que faz parte do pentateuco Na época Pra fazer uma circuncisão Que era um menino Aos sete anos judeu Tinha que fazer uma circuncisão Pegava uma pedra Afiada pra cortar o prepúcio Que é a pele Sobra do órgão genital masculino Não tinha anestesia Não tinha bisturi Fazia com uma pedra Mas na mente do religioso Já tinha um tatuador Do lado ali Fazia uma tatuagem Não tinha bisturi Não tinha faca pra cortar Era pedra Mas um tatuador Não existia tatuador Na época Então Quando a Bíblia diz Não marcar o vosso corpo Em memória dos mortos É o primeiro ponto Segundo Êxodo Exo capítulo de número 20 versículo 5 Se eu não me engano 20 versículo 5 Vai dizer Do versículo 1 em diante Vai dizer Pra não fazer imagem Esculpida do que é em cima Do versículo 1 em diante Fazer imagem Esculpida do que é em cima Do céu Debaixo da terra E debaixo das aulas Então você não vai fazer Uma tatuagem De um anjo De um demônio Ou de uma pessoa Que já morreu Mas não é possível Que você vai fazer Uma borboletinha no seu corpo Aí você vai estar Lá na fila do céu Aí Deus vai falar Você vai pro inferno Você foi um adulto E não se arrependeu Você foi um homicida Matou muita gente Você vai pro inferno também Vem cá você E você O que você fez? Roubou todo mundo Não se arrependeu Você vai pro inferno E você? Ô meu amigo Você é a borboleta Você fez a borboleta E você entende? Eu não acredito nisso Não acredito nisso Que realmente Deus Não vai falar Que a pessoa não vai Entrar no céu Por conta de uma tatuagem Mas por exemplo A Bíblia fala sobre Não escandalizar Por exemplo Então mas a Bíblia diz Se eu comer carne Na frente do meu irmão Que se escandaliza Comendo carne Eu deixo de comer carne Então o problema Não é o escândalo O problema é as pessoas Que são escandalosas Então eu vou deixar De fazer tudo Porque tudo escandaliza É verdade Fez todo sentido Não é Renato? Fez todo sentido A Bíblia diz assim ó Se você comer carne Na frente de alguém E ele se escandalizar Então não coma Que é pecado Então não vou comer carne Porque é um vegano E eu já vou ficar revoltado Ele é vegetariano É verdade Isso é bom Não é verdade Então tipo assim E se eu for viver uma vida Preocupado de agradar todo mundo Eu descobri uma coisa Eu mudo tudo Que tiver que mudar Por causa de Deus Se der uma Com a boca Com o olhinho de fora Eu ando Eu mudo tudo Por causa de Deus Mas eu mudo Eu mudo com as pessoas Por causa de Deus Eu não mudo com Deus Por causa das pessoas Então o apóstolo diz Se me importasse a agradar homens Eu não seria servo de Cristo Então tem que saber Se eu sou político Preciso do voto Se eu sou artista Preciso de voto Se eu sou um profeta Levantado por Deus Eu não vou ficar mudando Por causa de pessoas É o que eu torno a dizer Tatuagem Tem tatuagem que eu fiz Que eu era bem novo Que eu não faria de novo Eu não faria Mas não é porque é de pecado Não é questão de pecado É questão que eu não gostei Ficou feia Que coisa que eu fiz Mas tem outras que eu faria Minha mãe ficou revoltada Que eu falei pra ela Se eu não vou pro céu Que eu tenho minhas tatuagens Das florzinhas Você não vai por causa Da tua sobrancelha É micropigmentação também É uma tatuagem E os carequinhas também Que fazem aquela micropigmentação Também não vão Ela ficou revoltada É a mesma tinta Ó, mais uma coisa Pra deixar Encerrar isso aqui E você achar interessante Sobre também a tatuagem O pessoal usa assim Mas o vosso corpo É templo do Espírito Santo Mas o corpo Que é templo do Espírito Santo Não é o físico É o corpo espiritual O Paulo vai dizer Que nós estamos Deus corpo O corpo que Traz a imagem do pai carnal E o corpo que traz A imagem do pai serichal Esse corpo corruptivo Não entra no céu Quer dizer que se Deus Habita no teu corpo carnal Que é atingido Pela tinta da tatuagem A pessoa que teve Uma perna decapitada E Deus habita Dentro desse corpo O Espírito Santo Tá sem perna? Porque cortou a perna Cortou a perna O Espírito Santo Coitado Ele habita dentro desse corpo Então a pessoa Que teve algum acidente Perdeu algum membro do corpo E o Espírito Santo Se está achando Até agora Sangrando Porque faz parte do corpo É o corpo espiritual Seu corpo físico adoece O Espírito Santo adoece? Não Então o Paulo vai dizer Olha o que o Paulo vai dizer Tem pecado que não peca eu Mas esse corpo Que habita Esse corpo corruptível Tem pecado que não peca eu Mas meu corpo peca Nós vivemos num corpo corruptível Todos nós pecamos E o que a religião quer fazer? Pessoas se tornar anjo E aceitar esse título Angelical E onde está o pecado dos pastores? Pastores que deixam Pessoas tocar no pé Beijar meu pé Toma meu suor Se fazendo de Eu sou melhor do que você Só que a grandeza está Em mostrar que você é igual A pessoa E o Deus que te usa Que merece toda a glória É que faz aquele sobrenatural Você é natural Nós somos igualzinho Temos a mesma vontade Temos a mesma vontade Independente se eu sou pastor Não Não muda nada da gente Absolutamente nada Ah mas Deus te usa Eu vi você curando ali A pessoa No último cu A mulher largou a muleta 25 anos 25 anos Tem um vídeo 25 anos Foi liberta Deus me usou uma revelação Pede perdão Libera perdão Para tua família Eu não consigo Eu falei Que não consegue nela não gente Vou mostrar para vocês Quando abrir a mão A mulher caiu endemoniada Uma senhora Falei Olha aí que não consegue Liberar perdão Quando ela levantou Liberou perdão Ela largou as muletas Eu peguei a muleta Comecei a coisar 25 anos E ela começou a andar 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 Daqui a pouco Ela começou a vomitar Sangue Óbvia de uma cumbaria Caiu Tá curada Lá em Fortaleza Vai me fortalecer agora Mas o que as pessoas Não entendem É a questão do dom da cura Por exemplo Não é Deus Não te deu um dom da cura Não é você que cura Quem tá curando é Deus Não é eu que curo Não é eu que revelo Não sou eu que Tudo Ó João Convino Falou uma coisa muito interessante Quando você vê alguma coisa Na minha vida Que merece aplauso A glória de Deus É ele que faz E se você vê alguma coisa Errada em mim Sou eu mesmo Verdade Sou eu Simplesmente eu Então É isso que é difícil As pessoas aceitarem Porque as pessoas pedem isso O que a pessoa vai na igreja A pessoa quer na igreja Pra ela ver Uma pessoa que não seja igual a ela Ela quer ver uma pessoa Que seja um herói pra ela O camarada que E aí vem o grande escândalo Então hoje Se um pastor Falar uma palavra que Se ele se revoltou Se falou uma palavra Totalmente errada É o que aconteceu Com o Thales Roberto Um dia mal O Thales Tá voltando com tudo agora Mas o Thales passou Um baque muito grande Que é um cantor gospel Que fez uma revolução Todas as músicas dele explodiu No gospel Quem nunca ouviu A música do Thales O Thales não caiu na adultério O Thales não roubou O Thales não matou O Thales tava um dia mal E falou assim ó Eu tô acima da média Só isso Por que eu falo que é só isso? Porque perto de escândalos Que são Ou quem matou Ou fulano Ou não sei o que Só isso Foi o suficiente Pros crentes Acabou Ficou sete anos apagado Porque ó Os crentes Mas quando você Mas quando você volta Pra pensar O que o cara fez? Então as pessoas Não estão preparadas Pra ver você Como um ser humano Você entendeu a visão? Pra não Eu acredito que Deus Que é o Todo-Poderoso Que te conhece Ele sonda Esquadriu o teu coração Tem gente que te olha Por fora e fala assim ó O que Deus viu nessa menina? Só que eles não vê A menina do quarto No secreto O teu sentimento A tua oração com Deus O teu temor Quem você é Na mão de Deus O que importa Pra eles Ele pode ver O sepulcro caiado Que Jesus falou É ver uma pessoa De terno e gravata Com cabelinho pulado Sem nenhuma tatuagem De mão dada Com a esposa Com o seu Deus filhinho Acordando dizendo assim ó Deus enviou Entendeu? Alguém bate no carro dele No trânsito Aí o pastor fala assim ó Amado do meu pai Batesse no meu carro Mas perdoado estás Pagarei o meu e o teu Porque um santo É sobre mim Não vai existir Ninguém é perfeito, cara Exatamente Eu entendo Bom, mas Vamos mudar Um pouco de assunto O que te levou A criar a sua própria igreja? A igreja pentecostal O tempo dos milagres Eu tinha uma agenda antiga Eu morava na região Dos lagos Eu fui do Jardim Peró Para o Tangará Que são dois barros Não tinha dinheiro Para andar de onde Fui andando E Deus me deu uma visão Todas as revelações Que Deus me dava notas Hoje é no bloco de notas No celular Tem mais de 3 mil anotações Mas na época Era agenda E Deus falou comigo Porque Deus me falou Que ia ser pastor Desde a minha infância E aí Eu escrevi Quando Deus falou Eu tive uma visão Eu vi uma igreja Que onde eu olhava Tinha gente Para um lado e para o outro Não conseguia ver Parede E Deus falou comigo Enquanto houver espaço Eu enxerei Todas as igrejas são lotadas E eu olhava aquilo E a visão acabava E Deus falou Igreja Pentecostal Tempo de Milagre IPTM Eu tinha 16, 17 anos Era adolescente E isso se cumpriu Depois de tempo No quintal E hoje Está aí para fora do país Dentro do país As coisas estão acontecendo E que são de uma forma poderosa E eu passei muitas igrejas Eu comecei na Universal Fui na Assembleia Passei um pouquinho Tempo de Batista E o que eu fiz? Eu Todas as igrejas que eu passei Eu também não concordava com tudo Igual a pessoa que está me vendo Na live agora E vai várias igrejas Que não concordam Nem com a nossa Não concordam com tudo Mas a Bíblia diz Extrai o que é bom Então na Universal Eu aprendi muito sobre fé Na Batista Eu gostei muito do louvor Eu achava o louvor impecável Já na Assembleia Eu gostava muito do dom Mas o louvor era ruimzinho Na época que eu ia Melhorou muito Na Assembleia O instrumento era antigo E o pessoal cantava Indo da harpa Nós abrimos Pé, pé Desiguto Tem, 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 tem E aí Eu falei Se eu pegar o louvor da Batista Mas o dom da Assembleia Mas a fé da Universal Mas tudo aquilo que eu aprendi Porque eu acredito Que a minha vida é um propósito Tudo que eu aprendi Tudo que Deus me ensinou Cada momento que eu passei Cada fase difícil que eu passei Me ensina Eu não sou O que eu sou hoje Pelo resultado do hoje Eu sou o que eu sou hoje Pela soma do ontem É a essência do passado Que me faz crescer E se eu perder a essência do passado A Coca-Cola Quase faliu uma vez Quando ela tentou mudar A receita Então você não pode mudar A receita A essência que te fez crescer Que vai te manter crescendo Não muda por causa de ninguém Então eu não mudo Por causa de ninguém E esse é o segredo do crescimento E eu estou a dizer Quem é que fala mal de mim? Quem nunca apertou a minha mão Para me conhecer E por que que falam então? Porque o crescimento É uma ameaça Para muita gente que não cresce E quem é que fala mal de mim? É o feiticeiro? É o espírito? É o ateu? Não, quem fala mal de mim É crente E eu me preocupo com isso? Não Porque eu não vim Para ganhar crente Se eles já estão na igreja dele Se já são quem é na igreja dele Lá permaneçam O meu alvo é ganhar Quem não conhece Jesus E a igreja está crescendo De pessoas que estão se convertendo Que nem acreditavam em Deus Não, infelizmente É o que eu sempre falo As pessoas que mais criticam O meu trabalho Principalmente quando eu trago alguém Para falar de Deus Ou quando eu faço vídeos Falando alguma coisa Que eu senti no meu coração De falar São os crentes, infelizmente Então, mas eu glorifico a Deus Até pelos fifi Da minha vida Fazer parte do meu ministério Fofoqueiro Fazer parte do meu ministério Porque eu fiquei conhecido Não foi Se você pegar vídeos meus Tem um vídeo aí que você vê Um ano Sentado aqui de vídeo De cura Que você vai fazer Não tem como De pessoa botando sangue Pela boca de libertação De criança de 6 anos manifestada De um garoto especial Tendo convulsão De ataque de hiperipsia Desde quando nasceu Eu chamando ele O nome dele Botando a mão Está 16 milhões de visualização Esse vídeo E ele Acabando a crise E nunca mais tendo Eu tenho vídeos Aí Para você Varar a noite aqui Só de sobrenatural De milagre Você fala assim Meu irmão, não é possível Jesus Estou arrepiado De poder de Deus Só que Se você botar no Google Meu nome Não vai aparecer Uma cura de câncer Uma libertação Uma transformação Só vai aparecer Falando mal E detalhe Quais são as provas Não tem nenhum Não tem uma foto minha Não tem um vídeo meu Não tem uma prova Esse é o problema do Brasil Quem te critica É assim que funciona A justiça no Brasil Falaram que você fez isso Tu tem que se virar Para provar Que você não fez isso E depois que você prova Fica por isso mesmo E acabou Aconteceu isso com o pastor Marco Feliciano Na época Uma repórter falou Que acusou ele de estrupo Aí ele conseguiu os vídeos Conseguiu provar Que aquilo era mentira Enquanto ele estava Sendo acusado de estrupo Era um bafafá Acabou a vida do pastor Quando o pastor provou Cai Qual o nome da repórter? Quem que fala? Não acabou Ninguém quis falar sobre ela Porque não daria engajamento Eu aprendi uma coisa O diabo só quer derrubar Quem de pé faz um estrago lá embaixo Então as pessoas torcem mais Pela sua queda Do que pelo seu sucesso E eles vão entendendo Que independente Quem torce contra A favor A crítica não te paralisa E nem o elogio te motiva Você é movimentado Pelo propósito Se está debaixo do propósito Você vai crescer da mesma forma Aceite eles ou não Queira eles ou não Não vai mudar Só impede eles De desfrutar do milagre Você pegou Tem gente que não acredita em Deus Que é ateu Vai acreditar no vaso Que é usado pelo Deus Que você não acredita Então vem ver Vem ver E aí você vai Faz prova de Deus Eu convido um dia só Um culto Vai lá uma quinta-feira Ou um domingo de manhã Em Madureira Se não sentir O sobrenatural E eu estou falando de mim não Estou falando que tem criança lá Evelyn De sete anos de idade Que não tem culto Evelyn Que é um de bolinha de gude Igual uma criancinha Quando começou o culto Deus usa em profecia Mais forte do que eu São da nossa igreja Mais forte do que eu Sete anos de idade Você fala assim De boca aberta Então tipo assim Entra dentro daquela terra lá E depois você julga Agora Está igual o meu tio Na minha casa Chegou lá Eu não gosto de estrogonofe Eu era pobrezinho Eu só tinha uma panela de estrogonofe Eu não gosto Eu falei Meu Deus do céu Não tem nada mais para fazer Para ele Só tinha estrogonofe Ele já experimentou Não Mas eu não gosto Quando ele experimentou Ele comeu três pratos Falei Meu Deus Era melhor ter deixado Não ter gostado mesmo Era melhor que você não tivesse nem provado Olha aqui Qual o maior erro Que você acha que as pessoas Têm cometido nos últimos tempos Se afastar de Deus Criar um Deus Existem dois Deus O Criador e o Criado O Criador é o que cria O Criado é o que cria Isso está na Bíblia Está no livro de Êxodo Quando Moisés sobe o monte Para receber os dez mandamentos Tem gente que fala que a Bíblia Foi escrita por homem Não foi A Bíblia tem mais de 40 Escritores Só que tem um autor Que é Deus Nenhuma profecia é dada Por vontade humana Se não por inspiração divina Tudo que eu estou falando aqui É Bíblia Tudo Quando Moisés sobe no monte Guiarão fica lá embaixo O povo pede para eles fazerem agora Eles ofertam Brinco de ouro Cordão de ouro Para fazer um bezerro de ouro E eles falam Eu quero colocar um rosto em Deus Esse bezerro de ouro É o Deus do céu Que nos livrou Da terra do Egito Deus é um bezerro Ele não pecaram pela idolatria Moisés não desceu Não quebrou Estava revoltado Porque quando ele subiu Esse é o poderoso A voz do povo não é a voz de Deus A voz do povo pediu O bezerro de ouro E a voz de Deus falou para Moisés Que não era Deus levanta um Moisés Para conduzir um povo de milhões Deus não levanta um povo de milhões Para conduzir um Moisés Então é um líder Que Deus levanta E dá direcionamento Para aquele povo O líder sobe O povo já se desvia Já se perde E aí o que eles fazem O Deus criado O que é o Deus criado O Deus criado é o seguinte Você não lê a Bíblia Não conhece a Bíblia Mas fala que ama Deus Aí você fica assim Não, Deus para mim Eu não sei se pode nem falar Sem o nome A Xuxa falou uma coisa Que eu não tenho nada a contar Nem conhece dela Mas falou uma coisa Que por exemplo Teve um Acho que foi um podcast Isso viralizou E ela falou assim Gente, o meu Deus é cego O meu Deus é paralítico O meu Deus é surdo O meu Deus é mudo O meu Deus Ela falou Que é homossexual O meu Deus Na visão dela Ela está tentando falar Que Deus é Deus De todas essas classes Só que se ela lesse a Bíblia Eu respondi ela Uma vez no culto Eu falei Não, Xuxa O meu Deus não é cego O meu Deus diz que tem olhos e vê Ele cura a visão do cego O meu Deus não é surdo Ele traz audição para o surdo O meu Deus não é paralítico Ele levanta o paralítico O meu Deus é o Deus que transforma O meu Deus é o Deus que liberta O meu Deus é o Deus que faz a obra O meu Deus Então a palavra não faz eu criar O Deus que eu quero criar Então o que as pessoas fazem Eu amo o Deus Por quê? Porque o Deus que eu crio Ele faz o que eu quero A vontade que eu quero Da maneira que eu quero Só que a presença de Deus Não é manipulável Ela não faz o que eu quero Eu tenho que fazer o que ela quer Já não vivo mais eu Cristo vive em mim Evangelho sem cruz Não é evangelho E qual é a cruz? É eu deixar de viver o meu eu A minha vontade O homem faz plano Mas a resposta certa Vem da boca do Senhor Que o homem faz plano Mas a resposta certa Então todo momento A Bíblia vai dizer Meus caminhos são melhores Que o teu Meus pensamentos são mais elevados Será que eu sirvo O criado ou o criador? O criado faz o que eu quero O criador eu vou ter que renunciar Para fazer o que ele quer O criado É o que idealiza O criado ele me entende Eu tenho meus pecadinhos aqui Eu faço umas coisas Mas Deus me entende Aí Deus está dizendo Eu não entendo Só não aceito Mas eu entendo Você entendeu? Então eu não sirvo o criado Eu sirvo o criador Então o criador Ele me direciona E eu apanho Eu apanho Eu apanho da Bíblia Eu apanho de Deus Eu apanho no modo A Bíblia diz que Deus a sóita Que o risco ele ama Quantas das coisas Que eu deixei de fazer Quantas das coisas Que Deus me mudou De abandonar coisas Que eu gostava Ou que eu queria fazer Por causa dele E que eu não queria Uma vez Meu telefone não pode tocar Uma vez eu estava jogando videogame Eu era Tinha recém-casado Tinha vídeo Poucos anos Fui vencer para Caxias Estava jogando Prestige 1 Na época 2 Renata Tempo do Renata Tem jogo ali E aí Prestige 2 E aí uma advogada Me ligou Tinha uma advogada Quase falei o nome dela aqui Lá em Cabo Frio Que ela só me procurava Quando precisava de oração E aí Deus um dia me usou Eu vou te fazer juízo Eu estou vendo um carro preto Da Volkswagen Nas tuas mãos E ela não tinha carro Ela se emocionou tanto Que ela falou Meu Deus Se isso se cumprir Eu vou te dar um carro Eu nunca pedi Nunca pedi nada Nunca pedi nada Nem na época comendo ovo Eu comi 6 meses Ovo cozido Mexido Bertalho Eu quase virei uma galinha E aí E aí Se cumpriu tudo E eu não fiz nada Eu Deu sempre que me deu as coisas Eu ganhei muitas coisas na minha vida Mas é sempre de quem não me promete Quem promete muito não faz nada E aí ela me ligava todo Mesmo depois Só pedindo oração Eu estava jogando videogame Telefone De um Sony Ericsson Que havia 4 músicas na memória Uma leninha por trás Tocando Aí estava aqui Advogada Aí eu Ah, menina chata Mas só liga pra pedir oração Não sei o que Eu, né Aí eu falei Vai atender não? Aí eu Oi, alô Aí ela Tudo bem, missionário Tudo bem, missionário Como é que o senhor está? Família Não sei o que Pá, pá, pá E eu sabia no final Eu também Também Obrigado Deus abençoe O senhor pode orar por mim? Eu sabia que era isso, né E aí eu fiz aquela oração Xoxa Deus abençoe a vida dela Deus sei o que Pá, pá, pá Oração Xoxa Xoxa Aquele oração Abençoa Tchau E aí acabou o jogo Eu fui no banheiro Já tinha esquecido Lavei as mãos Quando eu saí do banheiro A voz de Deus Como você está ouvindo A minha voz aqui agora No meu ouvido Falou assim, ó As pessoas não te ligam Pra te procurar As pessoas te ligam Pra me procurar em você Liga pra ela Eu liguei pra ela Eu dei uma revelação Ela chorou Quer dizer Eu tinha acabado de falar Que eu não ia Ligar E aí Deus acabou De me confrontar Então é o que eu queria Mas é o que teve que ser feito Acontece então Direto Aqui no McDonald's Aqui no Reque Eu não sei se ela trabalha lá ainda Eu passava uma prova Tava no vermelho E aí minha mãe falou Minha mãe conversa muito Minha mãe Que vontade que eu tô De uma churrascaria comer Meu Deus Aí eu fui no culto Ganhei uma oferta De um rapaz Que acabou o culto Tinha sido a maior oferta Na época Na minha época Eu tinha ganhado E aí eu liguei pra minha mãe Sai do culto Falei Mãe Faz jejum Que amanhã Eu vou levar a senhora Pra churrascarela Não brinca com meus sentimentos Falei Você vai pra churrascarela Minha mãe é novinha Minha mãe tem 50 anos né amor 49 Sim 49 Minha mãe É Nasci Eu tinha 16 anos de idade E aí Minha mãe saiu da rua Pessoal pensa Que é minha esposa Tão novinha aqui Minha mãe é bonita demais E aí eu falei Vou te levar Resumindo Tinha acabado o culto à tarde Crente Quando acaba a tarde Que tinha aberto pra comer Tudo tá fechado Aí eu fui lá no McDonald's Aqui Da Mensa América Cheguei Pedi um hambúrguer Tudo grande Quando eu tava comendo Tinha uma senhorinha Arrumando assim Um McDonald's Aí Deus falou com a voz Pega tudo que você ganhou E dá pra ela Aí eu Tudo Eu não queria dar E aí eu quis fazer a prova Porque Deus falou comigo com a voz Aí quer fazer a prova Eu falei Se esse copo de Coca-Cola Mexer sozinho eu dou Se alguém tá com a camisa vermelha eu dou Nada aconteceu Não, nada aconteceu Mas Deus mandou dar Eu tinha que dar né Aí eu sem dar um sorriso nenhum Quando eu não vou ser hipócrita Peguei o dinheiro Botei na mão Falei senhora E ela parecia que tava sentindo Porque ela passava o pano Só no porcelaná Tava quase no piso A cor Que não saia dali Aí Deus falou com ela também Falei senhora Vovó Vem cá senhora Aí eu peguei o dinheiro Falei Eu mandou eu te dar Aí ela Ô meu jovem Eu não posso aceitar aqui Porque aqui tem câmera Que a gente não pode aceitar a gorjeta Eu já não queria dar Eu já falei Lê é lei Só que a voga Eu não podia aceitar Já tirou da minha mão Pegou o dinheiro da minha mão Eu tô dentro de uma sala lá E eu continuei comendo E aí ela saiu chorando Chorando demais E ela falou assim Eu saí de casa hoje E eu falei assim Eu sou nova convertida Jovem Ela não sabia que eu era Eu sou nova convertida E Deus falou assim pra mim Eu falei com Deus assim Deus eu tenho como comer um lanche No McDonald's Mas meu filho Eu sou pai e mãe Ao mesmo tempo Não tem nada pra comer E a tua palavra diz que Eu nunca vi um justo Medigar o pão Nem sua descendência Passa fome Eu faço prova Deus Traz a provisão Jovem o dinheiro que você tá me dando Dá pra fazer a compra do mês Dá pra me pagar A conta de luz Que tá atrasada Vai sobrar Olha que Deus te abençoe Poderosamente Aí eu saí Aí quando ela contou Eu chorei Porque eu falei Entendi Deus Que eu entendi Eu vou dar um jeito De ligar pra minha mãe Dizer que cancelou Eu acho que ela ia Entendi E eu tinha na época Um passato variante Que eu aprendi Era funerária Que é um carrinho mesmo Igual que funerária E aí eu entendi E tava escutando a música Ele cuida de mim No detalhe Cuida de mim O teu amor é só No outro dia No outro dia Aqui no recreio Deus me deu um carro Um Honda C Foi o primeiro carro Zero que eu ganhei Esse novo Esse 2009 2010 Não sei Não Geração 10 O último agora que gerou E aí eu ganhei um carro De um empresário E quando eu entrei Dentro do carro Que eu liguei o carro Tava na música Ele cuida de mim No detalhe Veio a velha na minha cabeça Eu fui de novo No McDonald's Com um carro novo E falei Eu vim te agradecer Porque a senhora me deu um carro Ela te deu o que? Falei mistério Não entendeu nada Então você vê Tudo que você faz Que Deus manda Você vive sobrenatural O Renato não entende isso Mas você lembra O que aconteceu comigo? Sim lembro Só fala Só pra ver se você lembra mesmo Porque o Renato Ele não acredita muito A gente foi num programa De televisão E enfim A gente foi no passo ou repasso Aí a Evelyn chegou lá E a Evelyn assim Você fala pra ela Que ela vai ganhar Porque é uma competição Ela vai ganhar a competição Eu também sou assim Ela vai ficar revoltada Aí fomos lá E chegamos E o SBT Você foi Você sabe Eles pagam na hora É um lugar maravilhoso Você chega Ganhou 3 mil reais Mais uma televisão Uma não sei o que Pegamos esse dinheiro Falei Evelyn a gente vai gastar Esse dinheiro Hoje as contas É tudo por sua conta Já me botou no restaurante Vamos comer Vamos comer Tu vai pagando Daí a conta Aí foi pagou Aí a gente voltou Tinha um rapaz Que buscava sempre A gente no aeroporto Aí a gente chegou A gente chegou de São Paulo Vendo pro Rio Chegamos aqui no Rio Tudo bonitinho Eu corto a televisão Deba do braço Com mala Aí chegou no carro Aí ele começou a contar Pra gente uma parada E falar Quer comer a conta Pensou no meu filho Não, não, não Não, você não lembrou Ele não contou isso Eu já tinha Já veio na minha cabeça Deus falou assim Dá o dinheiro todo Você ganha no passo Repassa Deixa Dá pro menino Pro motorista Fala pro nome O nome do fulano Aí eu falei Não sei Eu não vou dar não Eu pra mim Eu na minha cabeça Não sei Eu não vou dar não Porque Não pelo dinheiro não Eu falei Não vou dar não Porque eu morro de vergonha De dar dinheiro pros outros Porque eu acho que a pessoa Pode se ofender Aí eu falei Não, não, não Não vou dar não Tanto quando eu vou dar Gondieta E aí eu falei assim Então eu vou botar aqui Na bolsinha Que não tem aquela bolsinha Que fica na frente do banco No carona Tipo Tipo Como se fosse uma lixeirinha Aí botei lá dentro E nisso ele começou a contar Eu já tinha colocado o dinheiro E ele começou a contar A história que ele tava devendo Sim, foi Foi isso Não sei quantos meses de pensão Dois meses de pensão E eu botaria na justiça E o aluguel Aí eu tô assim Eu não falei nada Aí nisso Saí Não falei nada Aí daqui a pouco Quando ele me deixou em casa Que ele deixou Acho que a gente Deixou na tua casa Aí eu peguei E mandei mensagem pra ele Falei Olha eu deixei Eu tinha deixado Um valor pra você Dentro da lixeira Pega porque alguém pode ver Aí ele me agradeceu Tudo só que tipo assim Eu não tinha ouvido a história ainda E Deus falou exatamente assim Pega esse dinheiro E dá pra todo pro Alex Aí eu falei o nome Ai meu Deus Esse é o Deus Que a gente serve né Ao vivo a gente conta o nome Enfim E foi assim Foi uma coisa que As pessoas não entendem Sabe Mas você ouve a voz mesmo Tipo Como se você É muito estranho Você vê Mas esse é o Deus Que nós servimos Você não queria dar Então é uma luta interna O criado Que eu falei que é o Deus Criado pelas pessoas Ele faz o que eu quero Mas o criador Ele manda fazer Aquilo que eu não quero E eu vou fazer Aquilo que eu não quero Pra depois que eu ver o resultado Falar Jesus é bom demais Essa é a voz que eu amo Isso Isso A gente assusta Às vezes Acho que você está acostumado Mas eu pra mim Assusto Não dá pra se acostumar Não dá pra se acostumar Eu não me acostumo Vem cá Jesus está voltando pra você Você acha que agora Está perto Com certeza Dois fatos Jesus está voltando todo dia Porque cada dia alguém morre Então Jesus voltou pra aquela pessoa A gente nasce com uma certeza Uma incerteza Uma certeza que vão morrer Uma incerteza de quanto E Jesus está voltando Pelos sinais Você vê tudo o que está acontecendo Em Jael Eu já fui nove vezes em Jael Tudo o que está acontecendo Você sabe que a Bíblia diz Que Jesus Foi enviado pros dele Os deles rejeitaram Então deu o direito De todos ser chamados de filho Nós somos os gentios Que fomos enxertados Na vida era verdadeira Nós não somos da geração pedrina Nós somos da geração paulina Bíblicamente falando Então os sinais Já é o termômetro Da volta de Jesus Tudo o que está acontecendo Tudo o cenário Que está acontecendo No mundo E também principalmente Em Jael É o alarme Piscando que Jesus Já está voltando Pra buscar a igreja Só que existem coisas Que vão acontecer ainda E que estão acontecendo E vai se cumprir O que a Bíblia diz Em Mateus Que diz assim Que será como no dia Do Noé Que bebiam Casavam Davam esse casamento E nem perceberam Até que o dilúvio veio Assim será a vinda Do filho do homem As pessoas vão viver Uma vida normal Porque o diabo Ele enganando pessoas O que usou a grande mídia Pra falar na época Não sei se você lembra De mil passarais E de dois mil não passarais De dois mil Muita gente se matou Porque acreditou Que o mundo ia acabar E dormiu Está onde isso na Bíblia O diabo engana Que não conhece Aí depois Dormir dois Depois desse Seis do seis De dois mil e seis Dormir doze Teve até filme Então O que o diabo fez Toda hora o diabo Vai explodir Aí pessoal Vai explodir Não explodiu Vai explodir Não explodiu O diabo trabalhou No mecanismo Na mente da pessoa Pra desacreditar Daquilo que ela acreditou Tanto Então quando Jesus Voltar de verdade O povo vai estar dormindo Porque Ah Jesus fala Que não está voltando Não vai voltar nada Mas está na porta Está na porta Está voltando Pra buscar a sua igreja E torna a dizer A vida passa como uma fumaça Jesus não voltar No arrebatamento Uma hora a gente vai Se encontrar com ele Não tem como Pular essa etapa Olha aqui Se você quiser mandar pergunta Tá pro pastor Até o final do programa Manda superchat Que a gente vai ler no final Uma coisa que eu ia te perguntar A doutora Israel Ela tinha falado Que você tinha comprado A casa que eu estava vendo Mas não era E você falou Que está vendendo Sua casa agora Estou O que acontece Eu já dei quatro carros Pra igreja Eu não tinha quatro carros Foi um Aí fiquei sem Deu uma pessoa com outra Depois dei outro Porque quando a gente busca Em reino em primeiro lugar O reino do céu As demais coisas São acrescentadas E Deus nos prospera Não é pecado prosperar Não é pecado As pessoas têm uma mentalidade Que as pessoas Pensam que pobreza É um estátua É um espírito Porque uma promessa De Deus na tua vida Pra todos que estão assistindo aqui É de prosperidade Bíblicamente Não é eu que escrevi a Bíblia Eu sou um leitor A abertura do nome 28 Vai dizer Que a promessa é Se ouvir minha voz Guardar meu mandamento Executar meus estatutos Será bendito No campo Na cidade Na entrada Na saída Será cabeça Não cauda Vai ter pra dar E não pedir emprestado Bendito será o fruto Do teu ventre O fruto do ventre Aí ó João 8 Você vê Você vê A Bíblia vai dizer Isaías capítulo 1 Se obedecer e crer Comereis o melhor Da terra Olha aí Aí vem A Bíblia diz também No novo testamento Assim como eu cuido As aves do céu E visto o lírio Dos campos Eu tenho cuidado de vós Os filhos dos leões Passam fome Mas vocês Jamais padecerão necessidade Fui moço Envelheci Nunca vi um justo Mendigar o pão Toda bem Mas Jesus foi pobre Só se foi o teu Porque o meu não foi Tá onde na Bíblia Ele nasceu na manjedoura Mas terminou na entrada De triunfal de Jerusalém Tem um versinho Que ninguém fala Olha que poderoso Falou sobre Jesus E sendo rico Se fez de pobre Pra que através Da sua pobreza O enriquecêssemos O que que isso quer dizer? Que ele sendo rico Se fez de pobre Pra que o pobre Ficasse rico Então ele é o rico Que se faz de pobre Eu conheço o pobre Que se faz de rico É verdade Então a promessa Nossa Nossa não é Você pode estar passando A pior fase da sua vida Mas não acredita Que isso é o final não Então vai mudar isso aí E a Bíblia diz No livro de 1 Samuel Capítulo 2 Versículo de número 6, 7 e 8 Versículo 7 e 8 Diz assim ó Eu enriqueço Empobreço Exalto Abato Levanto do pão necessitado E do monturo Pra fazer sentar na mesa De príncipe e princesa Sabe o que que é? Monturo Um monte de lixo Bota aí no dicionário Um monte de lixo Deus está dizendo Eu levanto do monte de lixo E coloco sentado na mesa De príncipe e princesa Do lixo ao luxo Então essa é a promessa Então eu vejo O cuidado de Deus E hoje nós entramos O que? Saímos de um aluguel Que era 150 mil por mês A gente conseguiu Abaixar por 100 mil Mesmo assim Era 1 milhão e 200 Fora o IPTU Que pagava Que a igreja ainda Nossa paga o IPTU Nós estamos tentando Da entrada pra sair disso Que a igreja é inzenta Nossa ainda não é E aí 1 milhão e 200 Por ano Fora o IPTU Aluguel Funcionário E etc E aí eu falei Meu Deus Só que eu não aguentava mais E eu falei Jesus Mas é o culto que eu mais gosto Eu não tenho como entregar Resumindo Apareceu um galpão Pra gente comprar E eu não tinha o dinheiro Aí eu contei a história Da aplicação que apareceu Mas você contou em off Tem que contar aqui Então tem que contar aqui Eu vou contar aqui O camarada queria vender Por 11 milhões Conseguiu abaixar Pra 8 milhões E ele queria 2 milhões E meio de entrada Eu tava juntando Só faltava 2 milhões E meio E aí a agência da igreja Faliu O Bradesco A agência Que tem Não é o Bradesco Faliu É a agência Que tinha Mudou de agência Que ela fechou Mudou Quando muda altera a conta E aí eu falei As nossas ovelhas são virtuais Porque a igreja sobrevive do que? Dízimo e oferta Não tem ajuda de ninguém Só das ovelhas virtuais Então tá crescendo Porque o povo recebe Congrega E se torna fiel a essa obra E vai crescer muito mais Em nome de Jesus Faliu Falei Olha aqui Falei Meu Deus do céu Tem aí o tempo Pra comprar lindo O tamanho que a gente precisa E temos Não temos o recurso E agora a empresa A agência fechou E agora até eu divulgar O novo A nova conta Lascou Só que todas as coisas Coopiaram para o bem Daqueles que amam a Deus Quando faliu A dona gerente Que é a Graça Veio na minha casa Se apresentar Fazer todos os documentos novos Explicar agora Como seria a nova agência A nova conta Assinar alguns termos Só que eu tinha marcado Naquele dia De encontrar o dono Daquele lugar Porque ou ia fechar Ou ia voltar Botar a placa De venda Porque eu tinha mandado tirar Ele me deu aquele limite Deus chega Deus não chega atrasado Ele chega no momento certo É no último momento Que Deus aparece Aí eu falei Dona Graça Eu tenho que ir embora Porque eu tenho uma reunião Pra gerente do banco Ela falou Só quero te perguntar uma coisa Pegou um envelope Pato O senhor vai renovar a aplicação Aí eu Aplicação Que aplicação Aí ela Não a aplicação que você fez Já tinha passado Três gerentes Que fica trocando E aí o gerente Quando te ajuda muito Ele fala assim Pra me bater a minha meta Se você puder fazer um investimento aqui Você investe aqui Você não perde dinheiro Não Você faz um investimento pequeno Aí sai tanto da tua conta Do débito automático Que você fica concorrendo Não sei o que Eu bato minha meta Bato o ponto E se não ganhar Não tem problema não O dinheiro ressarce pra você Com um valor ainda maior Com juros Não sei o que E aí o cara Sem me ajudar Eu estava Não, 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 não Aí o meu advogado Você tem que ajudar Tá meu gerente Alguma coisa Falei Tá bom Investe E deixei o investimento parado Bota o ponto Eu nem lembrava Aí você quer Renovar a aplicação Eu falei Aplicação Quanto? Aí ela Dois milhões e meio Quanto que era Pra dar entrada no dia? Dois milhões e meio Eu falei Quero renovar não Quero recuperar Aí recuperei a aplicação Cheguei lá E dei a primeira entrada Dois milhões e meio Só que eu ainda tenho Três anos pra me quitar O tempo E preciso botar Ar-condicionado Porque o nosso culto É fogo puro Nos dois sentidos É calor Porque não tem ar-condicionado E é unção E aí eu falei Aí eu botei minha casa E o meu carro pra vender Porque eu consigo Quitar a dívida da igreja E botar o ar-condicionado E eu volto pro aluguel Manifí eu tô de aluguel Depois eu vou Com outra casa Eu faço com prazer Eu faço com prazer O sacrifício a Deus Porque o altar Ele não toma Ele devolve Só quem já teve Resposta do altar Não tem medo Eu não tenho medo nenhum Eu também não tenho Eu também não tenho nenhum Eu tô ouvindo aqui Porque eu zero medo Eu passei muito isso Na minha vida Com os meus pais Às vezes meu pai Tinha que fazer prova mesmo Eu tô falando com você Eu tô todo arrepiado Sabia? Cara, meu pai Tinha que fazer prova A gente teve uma Na época que a gente Tava morando de aluguel E a pessoa Dona da casa Pediu pra gente Tipo assim Deu 15 dias Pra meu pai Arrumar o dinheiro da casa E na época não tinha Era 30 mil reais Que era muito fácil Você pegar um empréstimo No banco mesmo Mas na época Meu pai não tinha Não tinha como Pegar esse empréstimo E Deus fez de uma forma Que tipo assim Quando eu tava chegando No dia de devolver a casa Uma pessoa depositou O dinheiro que faltava Pro meu pai Conseguiu comprar a casa Então assim Eu vivi isso A minha vida inteira Sabe? Eu realmente Eu tô Eu tô sentindo Deus aqui Você tá falando Tô toda arrepiada aqui Você acredita? Acredito Eita Sentindo Deus demais aqui Quando você tá falando aqui Eu vi nitidamente Nitidamente O anjo do Senhor Do lado do Renato Abraçando ele Você acredita nisso? Eu não acredito Mas eu vi E depois Agora Eu quero depois Abraçar ele Tá Renato? Claro Olha só Eu vou Vamos pro fator fake? Vamos Então vamos O que que é fator fake? É um quadro Eita Vambora Sentiu muito arrepia aqui agora Muito, muito Você quer falar alguma coisa? Eu falo Pode falar Pode falar pro Renato? Pode Renato Todo momento que eu tava aqui Aqui conversando com ela Ela começou a falar A voz dela foi sumindo No meu ouvido E eu fiquei Todo arrepiado E aí eu falei Meu Deus Aqui agora Será que vai ser agora? Eu senti no Deus aqui E aí Deus vai falar logo de quem? Porque ela acabou de falar E o Renato não acredita muito nisso? Eu falei Meu Deus do céu O criador Lá vem Lá vem Eu queria fazer algo Só profeta pra você Renato Eu queria que você pegasse A mão assim E como se você fosse Rasgar assim ó Um papel Só isso Rasgando papel E aí Deus falava assim Pra mim assim ó O contrato O contrato Que foi rasgado Aí eu disse Deus por que? E só rasgar assim Agora escuta o que eu vou falar O Senhor me mostrava assim ó Quem tem promessa E quem é escolhido Cresce Independente Quando o homem fecha a porta Ou fecha a janela Porque quem tem a chave É Deus E Deus falou assim pra mim ó Tu é uma pessoa talentosa E você tem um coração Muito bonito e puro Por isso que Deus te escolhe Eu não tenho escolha Pra quem é escolhido Quem é Deus escolhe Não é a pessoa que se escolhe É Deus que escolhe E você é um escolhido Por Deus por causa de uma coisa Por causa do teu coração sincero Eu via como se Aparecesse na minha frente O símbolo de uma emissora Emissora de televisão E essa emissora que aparecia Deus a mostrava rasgado Como se fosse no meio E eu falei Deus por que? Deus falou assim ó Ele tá aqui Hoje trabalhando aqui Com essas pessoas que estão aqui Porque eu sou Deus De propósito na vida dele E que abriu uma porta pra ele No momento Remeaçando o comiaçar Que o adversário se levantou Pra tentar fechar a porta Pra você É uma pessoa talentosa E dedicada pra aquilo Que você chega a ser chato Naquilo que você faz Porque você gosta de excelência Você gosta de perfeição Mas mesmo sendo talentoso O adversário se levantou Pra tentar tirar tudo de você E destruir o projeto de Deus Na tua vida Até mesmo no trabalho Com decepção E deixar você sair Só que Deus falou assim ó Não tem como intervir Paralisar e parar A obra que eu comecei Quem te vê sorrindo Quem te vê brincando Quem te vê se divertindo Não sabe que tu quase passou No vale de depressão De tristeza Mas tu não é de pedir ajuda Pra ninguém Tu não é de levar problema Pra ninguém Tu gosta mais de ajudar De aparecer De somar E tu passou pelo vale E quando tu estava no teu vale Deus ouviu o clamor da tua alma Da oração do teu jeito Mesmo falando aí que Ah não quer dizer Mas Deus ouviu a oração da tua alma O lamento da tua alma E Deus abriu uma porta pra ti Porque é uma honra muito grande pra ti Deus está te dando um abraço de pai agora E a oração da guerreira A oração da cuidadora De fé Que orou por ti Deus atendeu Deus ouviu E a oração de uma pessoa de fé Muda a vida de pessoa Eu falei Deus como é que eu vou falar coisas pra ele Se ela acabou de falar E eu fiquei começando a preocupar Ficar apreensivo E Deus falou Fala Porque eu vou te usar Deus não vai me usar só pra crente Eu vou te usar pra todos aqueles Que eu quiser usar E Deus falou assim Eu estou dando saúde Pra uma guerreira Que não vai descer a sepultura Não vai morrer A pressão arterial dela vai ser tocada Pode ligar pra ela Porque Deus vai te honrar E digo Está aqui Está com você Foi o propósito de Deus Na tua vida De Deus Na tua vida De uma porta que se abriu Depois que uma porta Eu vi promessa Eu vi expectativa Eu vi você vivendo O macro da sua vida Na sua mentalidade E parece que veio Uma vírgula Um ponto final Que era pra te jogar no chão Pra você desistir Pra você nem se envolver mais Só que tem muita coisa aí Tem tanto talento Que é mais talento do que isso aí Você é talentoso No que você está fazendo Mas a tua memória É uma caixa de muita coisa Até na tua coluna Deus está tocando Viu O tempo de cantar chegou O restante eu vou falar Depois do podcast Pra eu tomar conta Mas eu estou vendo ainda Nitidamente Como um anjo do céu Estivesse te abraçando agora Te abraçando E Deus falou assim Quem eu levo pra fora Não tenta pra trazer perto não Eu arranco pessoas da tua vida E quem eu arranco É pra te dar livramento Não traz pra perto não O passado foi Não volta mais É beaçar E Deus tem ciúme de você Por isso que Deus afasta mesmo Eu afastei Voltou Afastei de novo E não traga mais Porque Deus cuida de você E protege o teu coração Tu não chora aqui Por quê? Porque aqui não tem mais lágrimas Mas por dentro já passou Teus vales aí Que você não fala pra ninguém É você e Deus E hoje tu tá recebendo Óbvio da parte de Deus aí agora Diz o Senhor dos Exércitos Viu Renato? Toma posse Eu tô falando que Eu tô todo arrepiado aqui Você viu? Sentindo muita unção de Deus aqui Eu tô sem palavras Vamos pro fator fake? Vamos Então vamos Pegou fome Vamos lá Agora vamos descontrair Vamos lá Conheça Leonardo Salle O pastor gato Que ganha fama na internet Religioso Recebe cerca de 28 mil Já tem um tempo Nessa matéria Aí o parágrafo Que a gente destacou Foi o seguinte As comparações com o padre Fábio de Mello São inevitáveis Os dois são jovens Bonitos e líderes religiosos O padre é muito mais bonito Do que eu Diz o Leonardo Salle Com certeza Comenta Isso é muito tempo? É pra você comentar Isso aí só foi na época Que eu tinha o Facebook Que aí naquele grupo China Indelicada Palita Aí começou a tripulação Que o pessoal falando Mas foi isso mesmo Que aconteceu Foi a tripulação Tem até hoje Quem cuida Quem cuida mesmo Do meu visual Quando eu casei Eu era muito ruim Ela aí Ela que me veste É Cássia Cássia Meu amor Vai pro próximo Renato Vamos lá Aqui ó Observatório dos famosos Treta 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 Segura Alerta Treta Espiritualidade em guerra Leonardo Salle Ainda escrevi seu nome errado Leonardo Salle Eliseu Rodrigues E Mestre José Pastores discutem ao vivo Em live Por causa dos famosos E Mestre José O vidente dos famosos Sai em defesa do profeta O que foi isso? O mestre que defendeu Eu não conheço Mas o Eliseu Rodrigues É um pastor De outro segmento Mesmo sendo da mesma igreja Como eu falei Tem muita divisão Dentro da igreja E ele é de um extremo Mais religioso Do que o meu E aí Essa briga toda Virou por uma fala Que ele disse Na minha live Que tá salvo Mal interpretado Já resolveu isso aí Já não tem nem mais Fala mais que Ele chamou por exemplo A Priscila Alcântara E a Bruna Marquezine De filha do diabo E eu discordei Porque Ah mas tá desvulado Tá desviado Tá afastado Da igreja Existe o filho pródigo Ele quis chamar de que Quando a pessoa Não aceita Jesus Ela é criatura Quando ela aceita Jesus Ela passa a ser chamada De filha Quando essa pessoa Que um dia é filha Se desvia Ela é filha pródiga Quando o filho pródigo Saiu da casa Ele desejou comer Bolota de porco Comida de porco Até voltar pra casa do pai Só que a volta A retorno A retorno A casa do pai Então ela foi da igreja Cantou louvores Se desviou É filha pródiga E o que ela tá fazendo agora Tá no mundo Ela tá como filha pródiga Mas o meu papel É trazer quem? De volta Ela Aí ele vem e entra E fala É filha do diabo sim E diz o que E tá, tá, tá Como uma pessoa dessa Que tá fora da igreja Sem força pra voltar Um dia pensa em voltar pra Jesus Ver um vídeo de um infeliz desse Falando que é filha do diabo É filha de Deus É ele só E na própria Bíblia diz Que com a mesma medida Que Você mede Você vai ser medido Você julga Você é julgado Mas por mais que a Bíblia diz Pra gente julgar Na justa Na 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 reta justiça As pessoas erram numa coisa Se a pessoa quer bater no pecado Bate no pecado Não bate no pecador Jesus não defendeu uma mulher Que foi pega em adultério Que iriam tacar pedra E Jesus falou Quem não tem pecado Atire a primeira pedra Jesus livrou ela Mas não disse que estava a favor Do pecado dela Deu livramento pra ela De outros pecadores Que queriam matar Eu acho que Quem já precisou da misericórdia Quem precisa todos os dias Tem que ter misericórdia A oração do Pai Nosso Pra esses camaradas É hipocrisia Senhor Perdoa a minha dívida Como eu perdoo Mentira Não perdoa ninguém Então O meu papel é Quando eu defendo uma pessoa Eu não estou defendendo a prática Vai lá Faz o que você quiser Isso Bruna Marquezine Eu estou defendendo uma pessoa Que vai voltar sim Em nome de Jesus Que é onde abundou o pecado Superabundou a graça Que a glória da última casa Será maior do que a primeira Que ele vai voltar melhor Quem ficou revoltado Que o filho pródigo voltou Foi o irmão mais velho Que não saiu Porque quem não saiu Fica revoltado Quando o filho volta E tem festa pra ele Então tem gente Que nunca saiu por vaidade E não está recebendo Porque O filho pródigo voltou Evelyn Saiu quando de novo? Quando é que ele saiu de novo? Tem gente que quando volta Volta pra nunca mais sair Teve que viver a experiência lá fora Teve que provar Que o mundão é ruim E o pai não impediu Se o pai que é o pai Não impediu o filho pródigo De sair E foi o mesmo pai Que aceitou de volta Aí vem pastor A, B, C, X, D Falar que quem se desvou É filho do diabo Filho do capeta É, tá errado Erradíssimo Aí eu fui e bati Aí deu essa treta toda Entendeu? Entendi Então tá explicado Tem mais? Temos mais um Vai Polêmico Pastor Leonardo Salle Grava o programa Com Patrícia Bravanel E movimenta Emissora de Silvio Santos O líder da igreja IPTM Transformou os estúdios do SBT Em um culto de oração Com sua participação Em programas da casa Foi isso mesmo? Foi porque botou um vídeo meu Aí pegaram um vídeo Que Deus tá me usando Revelando o nome de uma pessoa Ela falou Calma aí, peraí produção Eu sou evangélico Eu nunca vi Você revela pra pessoa Eu não, Deus Não sei o que E você pode fazer isso aqui agora? Falei, posso Por que que eu falei posso? Não tinha nada pra falar A verdade é essa Que eu não tinha nada não Mas por que que eu falei posso? Porque um ano atrás Antes de eu ir lá Eu tinha escrito na praia Que Deus me levaria lá No programa dela E eu anotei Eu mostrei pra ela Ela foi toda arrepiada Aí eu falei Patrícia, escolhe quem você quiser Na plateia Aí ela escolheu uma mulher E ela escolheu uma professora De 40 alunas Sem saber Nem eu, nem ela Aí eu revelei pra ela Tudo da vida da mulher Aí tem o áudio dela Que ela passou a me seguir Primeiro áudio do Instagram Foi dela mandando Pastor Leonardo Eu tô impactada Da forma que Deus te usou Porque nós escolhemos Logo uma professora De 40 alunas E quando acabou o programa 40 alunas Vem até mim Confirmar que tudo Que você falou Pra vida dela Foi de Deus Que Deus te usa Que Deus te abençoe Tá aí o áudio E depois de lá Eu fui no César Portioli No Passinha Passa Eu fui no Raul Gil Aí Deus tem feito Isso sobrenatural Na nossa vida Tá explicado Tem mais? Não, mas foi o último Olha aqui Mudando completamente de assunto Você foi casado Antes da casa? Fui Eu tinha Lembra que eu falei Que eu era da assembleia Muito rigorosa Eu comecei a namorar Com 17 Já tava indo por 18 anos 17 pra 18 anos Foi o tempo que eu comecei A namorar No finalzinho dos meus 17 E a igreja é muito religiosa Quando eu apareci Namorando uma menina A igreja já fala Que eu tava em fornicação Em pecado Porque é o pessoal assim, né O que ele fala de tudo Se você anda com menina Você tá ficando Se você anda com menino Você é homossexual Se você anda sozinho É antissocial Se você não prospera Você é miserável Se você prospera É ladrão Então não tem porra Se você brinca demais Você é imaturo Se você cede demais Você é radical Vamos falar de qualquer jeito Falava de João De Jesus João não comeu Não bebeu Falava que tinha demônio Jesus comeu Bebeu Falaram mal de Jesus Que é um comilão Bebedor de 20, 60 Na roda dos cannecedores Os religiosos Então eu comecei a namorar Eu já era evangelista Eu já era do altar Aí o pastor chegou pra mim Outro pastor Tudo sem sabedoria Os pastor chegou pra mim Igreja bem pequenininha Na época E aí falou pra mim assim Ó, estão falando Você tá em pecado Eu não tô não, pastor E eu sou sincero demais Eu falei, não tô não Aí ele Mas estão falando Aí tem que ver O que tem que fazer Ou você casa Ou nós vamos ter que tirar Você do altar E eu era do ministério Eu sempre abri meu ministério O cara falou Mas pastor, mas eu não amo E ele falou Casa que depois Deu dar amor Aí casei Nossa, que sem sabedoria É muito antigo isso E a igreja é bem pequenininha mesmo Você vê que o pessoal Da cultura roça Bem roça, roça, roça mesmo E aí E aí eu casei Mas foi pra você ver Que não teve Mostra uma foto de festa De casamento Uma foto da família reunida Não teve ninguém Foi eu e ela católica Tá, acabou E ela sabia E aí ficamos sete anos juntos Só que eu fiquei sete anos Sem amar E não é uma pessoa ruim Eu não tenho nada dela Quanto a pessoa Mesmo que casar na época Ela me amou muito E depois desse amor muito grande E eu vivendo infeliz Eu fiquei em uma fase Muito depressiva Eu precisei chutar o balde É muito ruim Você ficar com uma pessoa Que você não tá feliz E eu fiquei por quê? A igreja que me força a casar É a igreja que me proíbe separar Porque divórcio não é de Deus Entendeu? Então tipo Casa sem amar E continue sem amar Porque se divorciar Vai pro inferno E aí eu fiquei passando Uma depressão muito grande E ficou no último momento A gente não era de brigar Começou até em guerra No final do relacionamento mesmo Porque ela começou a me ameaçar Eu vou pra internet Eu falo de você Eu acabo com o teu ministério Tem uma hora E eu ficava apreensivo por isso Aí tem uma hora que eu Estressei Eu falei Se Deus é no meu ministério Meu ministério não acaba E se Deus não for Meu ministério pode acabar Agora eu quero que você fale Vai, faz Aí eu comecei a inverter a situação Vai, vai lá, fala Pega isso E ela fez E o ministério explodiu Se você pegar antes Meu ministério era uma igreja em Caxias Só E depois Hoje Em três anos de pandemia 17 igrejas abriu Entendeu? Então eu não tava feliz Eu não sou a favor do divórcio de ninguém Mas eu também não sou a favor da infelicidade A vida é uma só Depois você vai pro céu Você não vai voltar aqui nessa terra Vai viver de novo Você vai matar a sua vida Que pode ser um espetáculo De alegria Dado por Deus Por causa de uma escolha errada De um conselho Eu era imaturo Fiquei com 17 pra 18 anos Ninguém tem uma apostila de casamento Ninguém me ensinou o que era um casamento Fiquei sete anos Não foi pouco tempo Fiquei sete anos com uma pessoa Então você vê Não deu certo Hoje ela casou Tenho o filho dela Quero que ela cresça E tudo mais E eu não consigo guardar nem mágoa Nem porque falou de mim Então tipo assim Porque não é culpada ela Nem eu Foi dois garotos novos Com um conselho errado É Você sabe que isso é muito real Porque quando a gente A gente é criado na igreja E tem esses ensinamentos A gente fica muito Muito prisioneiro ali Daquelas coisas Daquelas crenças limitantes De coisas Do que é verdade Do que não é Eu casei também Com 17 pra 18 anos Meu pai me emancipou Porque não foi Não fui obrigada A casar nada Mas naquela questão Vou sair de casa Vou morar Não posso morar junto Tem que casar E casei Vivi um relacionamento Abusivo horrível Cinco anos Não amava Nunca amei E aí resolvi separar E na época Demorei muito A querer separar Por isso Porque achava Que estava condenada Nunca mais Mas você entendeu Tem gente que está assistindo Aqui agora o podcast Que está vivendo um inferno Na vida Às vezes o marido bate Às vezes a pessoa Não vive E fica a preocupação É o que os outros Vai pensar Eu acredito no seguinte Se há amor Porque o amor É o dom maior A profecia um dia vai cessar A língua externa vai cessar Mas o que vai sobrar É a fé É a esperança É o amor E o maior é o amor Então se um dia houve amor Dá para recuperar Se ama Ou então se está desgastado Tem como se recuperar Mas quando não ama Quando não ama Você vai viver com uma pessoa Que você vai deitar na mesma cama E a cama boxe vira dois quilômetros Que você Não tocar Parece que é uma faca arranhando Um não procura o outro Não tem intimidade É uma briga Parece que é irmão Dentro de casa De briga Tudo vira briga Tudo vira desgaste Não tem mais alegria Não tem mais felicidade E o que faz isso? Faz uma pessoa nova Ficar depressiva Faz uma pessoa nova Ficar desgastada Faz uma pessoa boa Não sentir paz Dentro da casa Por quê? Porque está se sujeitando A tudo isso Então qual é o meu conselho? Salva Restaura Eu antes de tomar Uma decisão de sete anos Não é sete dias Eu subi no altar Eu fiz propósito Eu fiquei sete dias Dormindo em cima do altar Eu subi no monte Eu fiz tudo o que podia fazer Porque eu não queria Porque na minha mentalidade É o dia que eu me separava A minha igreja acabou E o que eu mais amo Na minha vida Meu ministério Eu amo chamar de Deus Na minha vida Eu tenho umas fotos No altar E de qualquer outro lugar Então ninguém pode ser A psicologia diz Que ninguém pode ser Por muito tempo A mentira não dura Por muito tempo Né? Ninguém pode ser Por muito tempo Porque foi de mentira É um personagem Eu não chamo a personagem Eu chamo a pessoa Então eu tentei Por muito tempo Com medo do meu ministério Até que eu tomei coragem Entendeu? E o que aconteceu? Ali Quando a gente separou Meu ministério depois Explodiu Cresceu As coisas aconteceu Por quê? Porque quando você está mal Você sobe no altar mal Isso afeta o culto Afeta Você está ruim Você está triste Saiu de uma briga Saiu de uma conturbação Dentro de casa E tu sobe no altar Padre Senhor meus irmãos Que dá alegria Que o Jesus levanta a mão Que dá glória Você está triste Você não vai conseguir Então a Bíblia diz Apresentar o vosso corpo Como sacrifício vivo Diante do altar A oferta sou eu Tem que estar bem no altar Eu sou oferta Eu sou oferta viva Estou aqui Deus Para te adorar com verdade Senão a gente vive Uma hipocrisia Dentro da igreja Uma hipocrisia E eu sou sincero demais 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 Entendeu? E aí foi ali o basta E a gente separou E como também não pode ficar solteiro Por muito tempo E como você conheceu a casa? A casa eu conheci Eu tinha Ela tinha 19 anos Ela tinha 19 anos de idade Só que a gente conheceu Num outro contexto Na verdade A tia dela Ela é da nossa igreja Né? E ela foi Mas nunca troquei ideia Com ela Nem assunto com ela E aí passou muito tempo Nem ela comigo Nada E aí foi a primeira vez Que eu vi Aí depois passou muitos anos E aí 4 anos depois Foi o que? 4 anos? 4 ou 5? 4 ou 5 anos? Não Foi muito mais Você disse 19 20 21 22 23 É verdade 24 Foi na base de sair Aí Foi no intervalo Que eu já estava separado Eu fiquei um ano separado Da minha antiga esposa Eu não fiquei 7 anos 7 anos foi no papel Eu fiquei 6 anos com ela E um ano separado de corpo Porque ela não assinava o divórcio Nem por um decreto Isso aí foi uma vitória Eu botei lá no mundo da lamentação E você cumpriu de verdade Foi Jeová entrando na terra Porque não assinava Fiquei um ano sem assinar Mesmo separado de um ano de corpo E aí já passou o tempo Eu estava solteiro Não é bom ficar um homem só Porque é uma brecha muito grande Eu não nasci para ser solteiro É igual de dormir Encostando um pé ali Uma perna ali Só eu sou carente Eu não nasci para estar solteiro E aí Foi onde a gente começou a se aproximar Ela mandou uma mensagem Para mim no Instagram Mas não foi nem de propósito não Foi uma mensagem Que eu mando para todo mundo É dando em cima de mim né E aí Cássia como que foi Dar em cima do pastor Falou em língua Você me canta Você me leva Cássia por favor Fala ali Que eu quero saber Vem cá amor Tu deu em cima do pastor Cássia A gente não tem nada disso Não tem nada disso Ela ficou desconcertada A minha tia A minha tia Era membro da igreja dele Chega mais para cá Chega mais para cá Chega mais para cá Chega mais para cá A minha tia A minha tia Era membro da igreja dele E ela sempre me convidava Para ir conhecer a igreja Aí ela veio Eu estudava Porque eu estudava Trabalhava Nossa era a vida Corrida E ela vem aqui Tem um pastor muito usado Por Deus Você tem que ver O que Deus está fazendo Aí teve um dia Que eu faltei A faculdade Para ir no culto Só que assim Eu estava com a cabeça longe Pensando E assim Eu fui Eu cresci na igreja Mas na época Eu estava desviada Eu estava afastada E aí Quando Fui lá Visitei Ficava me escondendo Assim Para ele não ver Porque eu sabia Que ele já revelava A vida das pessoas Botou as pontes para fora Botou as pontes para fora E aí Mas ali Eu conheci Oi tudo bem Fui para casa Depois de Quatro anos depois A gente se reencontrou Ele já estava Separado da ex-esposa E a gente começou A vir o relacionamento Entendi Procede Essa versão Tem que passar uma dificuldade Também no início do relacionamento Aí é que a gente sai De um casamento Achando que vai entrar no outro Que é só flores E aí entrou no outro Contexto também De problema No início do relacionamento Ela tem um testemunho Dela Que ela contou Foi na primeira semana Já tinha batido Meio milhão de visualização E saiu outro dia Que você quiser convidar De libertação Ela teve uma libertação Muito forte Dentro da casa dela A gente vivia Uma briga muito grande Dentro de casa No relacionamento Ciume Briga, 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 briga Eu já não aguentava Mais de briga, briga, briga E ela veio conhecer O poder de Deus Através da nossa vida Por mais que foi criada Na igreja E se desviou Mas ela veio conhecer O sobrenatural De verdade Depois do casamento Não é amor Ela mesmo fala o testemunho Eu era batista Eu era batista Quatro horas da manhã Eu olhei no olho dela Vi ela Quando eu olhei de novo Eu vi uma velha Com o dente todo amarelo Toda arruga Meu irmão De madrugada Saiu da minha boca Sai que eu já te vi Sozinho Aí ela se manifestou Pela primeira vez Na vida dela E foi a única também Aí o olho dela Ficou todo preto A voz ficou Eu vou destruir E começou E ela Já falou na minha boca Na boca dela E aí começou A minha filha chorando E detalhe Eu sou acostumado A expulsar demônio Desde os 14 anos de idade Foi a única vez Que eu tive muito medo Eu não sabia Se eu pegava A minha filha E corria Ou se eu pedia Um pastor Para me ajudar E eu estava Não tinha como sair E o que você fez? Eu expulsei Com aquela fé Termia o meu corpo inteiro E aí três vezes Saia, voltava Saia, voltava E depois dali A casa entrou Em outro contexto Aí ela foi batizada Nas águas Começou a fazer O jejum de Daniel Foi batizada no Espírito Santo Começou a desenvolver O ministério Começou a fazer cultos Ganhar a alma Através do testemunho dela Muitos casamentos Porque isso é muito forte Isso aqui foi um resumo Se você chamar ela Para contar um dia Você vai ver A quantidade de testemunho Que vem de pessoas Que estão prestes A terminar de casamento E isso trouxe uma aula Muito grande para mim também Por quê? Eu já estava prestes A desistir também Né amor? Aí estava vendo Já o prestes a desistir Porque eu falei Pô, saí de um problema E estou entrando Dentro de outro problema Em meses? Ah, vou ficar só Fica igual o Paulo E depois eu vi que Sim, o espiritual Ele tem poder De Eu não sei tudo gente Eu vou aprendendo Com as coisas de Deus O espiritual é muito forte Quando você aprende A resolver as coisas No mundo espiritual Sei que tem caso aí Guarda isso Quando você aprende A resolver as coisas No mundo espiritual Você para de perder tempo Porque existe um demônio Na Bíblia que só rouba O teu tempo A Bíblia vai dizer assim Eu vou restituir Os anos que o gafanhoto Roubou de ti Tem anos roubado A tua vida Por você não entender O espiritual Esse espiritual Acaba com o teu casamento Acaba com a tua vida sentimental Acaba com a tua saúde Como eu sei que é espiritual Eu vou no médico Que fez exame de faculdade Para descobrir Para ser médico Ele faz exame Faz biópsia Não descobre o que eu tenho É espiritual Tem pessoas que namoram De três em três meses E separam Bota lá no Facebook Na época Eu e Leandrinho O Deus me deu Deus me abençoou Passa três meses Já separou Aí fala Eu e o Robertinho O que é velho Se passou E tudo se pernou E aí também vai separando 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 E existem pessoas Que não dão certo No emprego Isso tudo é espiritual Você vê no culto Da libertação Nosso lá quinta-feira É mais de 100 pessoas Manifestadas De criança a idosa De rico a pobre Que loucura E você vê O diabo não tem medo De anel de formatura Dos olhos azulzinhos O diabo não tem medo O diabo tem medo De seu dinheiro Da tua conta bancária O diabo vai entrar E precisa de uma porta Não precisa de uma brecha Então quando você Entende as coisas espirituais Você para de sofrer Em muitas coisas Então Eu não sou conhecedor De tudo Mas o pouco que eu conheço Com 33 anos Hoje vivo com uma coisa Que muita gente Na minha família nunca viveu Mérito meu? Não Eu era o pior da escola Eu reconheço Que nada que eu tenho É mérito meu De verdade Não é essa humilde Não, é de verdade Então Quando você entende O mundo espiritual O quanto é real Tem gente que briga Com o marido Que quando briga Olha no olho do marido E fala Esse não é meu marido não E aí dorme Quando acorda O marido acorda assim Um dia amor Aí você fala Eu dormi com o demônio Acordei com o anjo Tem alguma coisa acontecendo É assim ou não é E aí você vai falar Do que você ficou chateada E fala Eu? Eu não falei isso não Diante de Deus Eu não lembro não Aí tu fala Tu tá mentindo Jura pela tua mãe Morda Prometo Quer dizer Ele de fato Ele de fato não lembra Porque quando a pessoa Tá possessa Ela não lembra O que acontece Então quantas brigas A gente tem dentro de casa Quantas brigas A gente tem com pessoas Que a gente não fez nada E nos odeia Por que tem gente que te odeia? Por que tem gente que me odeia? São pessoas que nunca Nem apertaram a minha mão Nunca conversaram comigo Pra ser Não gostei dele Eu vou odiar Por que? Porque o Espírito Santo Que habita em nós Incomoda os demônios Que habitam nelas Vai falar que Tem demônios que habitam em pessoas? Tem A Bíblia diz isso Filho de Deus Filho de Belial Vásio de honra Vásio de desonra Filho das luzes Filho das trevas A Bíblia diz que Os filhos das trevas São mais por dentro Que os filhos das luzes Por isso A gente tem que ficar atento No espiritual Porque tem gente que Nos persegue Tem gente que se levanta Contra nós Mas não é a pessoa A pessoa nem tem culpa Nossa luta não é nem contra a carne Nem contra a sangue Não é contra ela É contra a principal E o que está dentro dela Então quando você é maduro Eu não tenho raiva De ninguém que fala mal de mim Ninguém Ninguém E não precisa se manifestar Oi? E não precisa se manifestar Como acontece nos cultos Não precisa se manifestar Ah sim, não, com certeza O demônio Entrou dentro de Judas Iscariote O Iscariote não virou ali não Não botou a mão pra trás Então não é todo mundo Que se manifesta Quer dizer que Ah, não me manifestei Eu não tenho demônio Tem muito demônio Que opera dentro de pessoas Mesmo se manifestar Inclusive os mais fortes Não se manifestam Não vai mostrar? Pra todos gozar? Cássia volta então Pra gente conversar Que eu quero saber Essa história aí Vem cá Vocês tem dois filhinhos Vai vir mais um? Eu quero Tá correndo? Ele tem um time de futebol Quer um time? É, pastor gosta dessas coisas Meu pai se deixasse Queria um time de futebol E teve quantos? Não, só tivemos duas Graças a Deus Duas mulheres Mas é uma cobrança Viu? Ser filho de pastor É cobrança Você não tem noção Do que é ser filho de pastor Não é cobrança da igreja Vem cá Cássia que cuida Seu visual Você já falou É, ele falou O pessoal julga muito Pela aparência Tipo assim Porque é fora do padrão Você se julga fora do padrão É porque morena de pastor São o que? Véio nem barrigudo E meu paragato Viu? Teu paragatão? Teu paragatão É, eu vou até falar uma coisa Que eu como filha de pastor Posso falar Porque eu vivia Tem muita irmã que é safada Tem, eu posso Você sabe o que meu pai fazia? Eu vou te contar uma coisa Cássia Você pode fazer isso com a sua filha Eu vou te Meu amor Vou contar pra você Você sabe o que meu pai fazia? O meu pai, tipo assim Às vezes, tipo Eu ia apartar muita briga Na casa dos outros Porque antigamente tinha muito isso Do pastor ir na casa de alguém Orar E o pai Tava batendo a mulher Não sei o que O meu pai falava Você arruma que você vai comigo Meu pai ou levava eu Ou levava minha irmã Porque pra não ir sozinho Porque chegava lá Às vezes Era mentira Ligava, falando que tava brigando Não era A mulher tava em casa Que queria, tipo Dar em cima do meu pai Você acredita nisso? Acredito Sabe por quê? Porque vira uma atração assim O pastor Cria-se uma A pessoa veio com uma perfeição Escutiu uma coisa Eu nunca mais esqueci O pastor é O filho que a mãe ora pra ter Ah, eu queria tanto que meu filho Fosse usado por Deus Que é o Senhor Então É o filho que a mãe quer ter O marido que a esposa quer ter Ah, meu Deus O homem de Deus É o gerro que a pessoa quer ter Então acaba Entrando nessa mentalidade Da pessoa Entendeu? De que é a pessoa Perfeita e tal Mas não é não Tu repreende? Repreendo Tem? Tem irmã safada, não tem? Algumas Fala a verdade Tem sim Você tá fixada Gente, eu tô falando Porque eu sou filho de pastor Eu posso falar Mas antes de eu repreender Antes de eu repreender A Cássia já repreendeu Não dá tempo nem de eu repreender Não dá tempo nem de orar A Cássia já O que a Cássia faz Não é bem repreender Ela põe pra correr, né? Renato O dom da revelação pra ela Só serve nisso Só serve mesmo Ela revela rapidinho Ela só Hum, entendi Ai meu pai Olha aqui Vou pro superchat, né? Vamos, vamos Vai me dar um celular Pra gente ir pro superchat Tem um like aí O que? Tem um like Ah é, gente Ó, clica em gostei Pega seu dedo E tira a meleca aí E clica em gostei Na nossa live, tá bom? Agora não pode mais mandar superchat Tá? Agora não pode mais Deixa eu procurar aqui Cadê o senhor? Vamos lá Sabrina Capetini Sabrina Capetini Não se assusta com o sobrenome dela não, tá? Capetini É sobrenome Ela é da feira libertação Tô te esperando lá Ela não se emenda Leonardo Ela não se emenda Eu não posso perder a piada Deixem o like Pastor, qual a maior dificuldade dos jovens hoje em dia? A exposição nas redes sociais pioram as coisas Qual a saída ou solução? Beijos Piora Hoje a maior dificuldade dos jovens É que tá na Acho que a adolescência, né? É a pior fase da pessoa Porque tá se descobrindo Né? É um aborrecente Então ele pensa muita coisa Ele tá naquela Naquela oscilação E tá nas suas descobertas Então esse é o grande problema dos adolescentes E vem essa cobrança também, né? Teve um rapazinho que Se candidatou pra ser obreiro Na nossa igreja, jovem Entrou no gabinete Falou Pastor, eu quero entregar meu cargo de obreiro Eu falei Por quê? Porque eu não aguento mais Ele falou Por quê, pastor? Ele falou Porque, pastor Eu não consigo parar de pensar em mulher Eu falei Graças a Deus Irmão, aprenda Uma coisa Aí eu comecei a explicar pra ele Sobre humanidade Sobre encarnalidade Você tá fazendo? Não Você errou? Não Mas eu não paro de pensar Eu falei Então que bom Que antigamente você pensava e fazia Agora você pensa e não faz Porque você deixou de fazer Por amor a Cristo Acabou Então é uma cobrança muito grande Na vida do jovem Que é essa mentalidade jovem Eu fico três meses firme Caindo três meses depois Ele faz tudo Na mesma semana Que ele fez três meses Já que eu me sujei Vou me lambuzar Então é essa a mentalidade Então a exposição na internet também Gera isso Por quê? Porque hoje O Instagram É pior do que o Tinder Então a pessoa que quer ficar A pessoa que quer comentar A pessoa que quer fazer Ela vai ali no Instagram E hoje já sai tudo pré-montado Então as oportunidades As propostas pro jovem Tá ali Aí vem a gatinha Vem o gatinho E disso aqui Quando você vê Você tá fora da igreja Fora da presença Na balada Ela falou Qual a saída Ou a solução A saída A solução é Mente vazia Oficina pro diabo Quem envolve Se desenvolve Se envolve na obra Quem diz que se envolver Na obra da igreja É pregar e cantar Todo mundo só fica De cantor e pregador Tem tanta coisa Pra fazer na obra Se envolve Se ocupa com as coisas de Deus Que eu tenho certeza Que vai vir um crescimento Muito grande na sua vida Guarda isso aqui A consequência do pecado É maior Do que o prazer Que ele gerou Então pensa na consequência A gente pensa no prazer Arrasou Ó José Miguel Baltar falou Só uma pergunta Eu vejo os cultos ao vivo Quando não tem culto Quando não tem culto na minha A minha pergunta é Por que quando o pastor É usado pelo Espírito Santo Logo vem uma grande vontade De chorar E fico todo arrepiado É a presença de Deus O salmista vai dizer Que o meu corpo se arrepiou Diante da tua palavra E do teu estatuto Livro de Jó vai dizer O Espírito roçou no meu corpo E no meu rosto E o pelo do meu corpo Se arrepiou O arrepiou é um termômetro Do mundo espiritual Eu não tenho poder de arrepiar Ninguém Não tem Então quando você sente A presença de Deus É a testificação No Espírito Santo No teu espírito Que é Deus no ambiente É Deus no culto É Deus na palavra Para a sua vida Tá explicado Lorena Sagon Ela falou Conheci o pastor Léo Através da minha mãe E desde então Deus tem usado ele De forma linda na minha vida Pastor Como saber qual a hora De abrir mão de algo Quando é luta espiritual Ou apenas Deus Não permitindo acontecer Tem coisa que você chama De provação E Deus chama de colheita Nem tudo que eu passo É prova Tem coisa que é colheita E como saber que é abrir mão Simples A Bíblia diz assim A bênção do Senhor Enriquece E não acrescenta dor Tudo que está te acrescentando Dor não é de Deus As bênçãos do Senhor Enriquece E não acrescenta dor Minha amizade com a pessoa Eu sou gerador Não é de Deus Então você tem que saber O que eu tenho que abrir mão É o que está me causando dor Não está me edificando O que não me edifica Me destrói Marineia Lira Eu sou cristã Porém não consigo entender Os planos de Deus Para a minha vida E Deus nunca usou ninguém Para falar comigo Será que eu não tenho fé Para viver o plano de Deus? Não Você tem que buscar Às vezes a gente fala assim A Bíblia diz assim Chegai-vos a mim Olha quanta Bíblia falou Que tem gente da internet Que fala que não tem Bíblia Olha quanto carinho O povo tem também por mim É todo mundo me odeia não Não tinha muita gente Que comentou assim Do bem A Bíblia diz assim Chegai-vos a mim E eu me chegarei a vós Clama a mim E responder-te O problema que as pessoas Hoje querem que Deus Vai ao encontro dela Entendeu? Vem a mim Deus Fala comigo Deus Deus está dizendo Vinde a mim Todos que estão cansados E oprimidos A Bíblia diz Chegai-vos a mim E eu me chegarei a vós Clama-vos a mim E eu te responder Então tudo é Você para com Deus Quer ouvir a voz de Deus Sai do seu contexto de casa E começa a buscar Deus Onde você não está buscando Que existe Apenas uma coisa Não adianta se a pessoa Acerta no lugar errado Olha só isso Sabe o que Deus falou Com Moisés Na sarça ardente Não foi a sarça Que foi até Moisés Moisés foi até a sarça Deus falava com Moisés Ele tinha que sair Da tenda dele Até a tenda do encontro Não é Deus que saia Até a tenda de Moisés É Moisés que saia Da tenda dele Para encontrar a tenda de Deus Existem muitas pessoas Que ia sentar no sofá E falar Deus vem Deus está dizendo Eu estou no trono Você que vem Você que me procura Você que me busca Faz coisa diferente Você vai ver coisa diferente Cláudia Rabelo Falou Pastor só quero uma oração Eu vou orar Cláudia Vai orar? Cláudia Rabelo Depois eu te mando Érica Calegari Cássia Pede para o pastor Falar sobre a italiana Foi bem engraçado Que isso gente Vocês gostam de confusão Vocês gostam de treta A italiana Quem é italiana Vocês gostam de confusão Uma mulher italiana Veio uma moça louca Veio uma moça louca Veio uma moça louca Veio uma moça louca Da Itália Largou sei lá Acho que cinco filhos Uma penca de filho E o marido Largou o marido Veio parar no Rio de Janeiro E virou a minha perseguidora Porque Deus falou para ela Que a Cássia não é para mim E que eu tinha que casar com ela E ela começou a perseguir Não é verdade Que isso Eu até brincava Quando a Cássia não era casada Não, ela era casada Eu sou casado Ah, Deus falou para ela Para largar o marido e os filhos O louco mesmo Aí eu falei assim Escuta essa aí, pastor Aí eu falei assim Eu falei assim E aí eu falei para ela Se Deus mandou você casar comigo Então Deus está errado Porque esse teu Deus Não é meu Deus Que Deus não falou isso E ela se julgou E ela começava a ir no culto Das igrejas E foi no aeroporto O pior foi no aeroporto Que foi a moça que falou Quando a Cássia me perturbava De briga Eu falava Olha o que ela falou para mim Vamos ver Fora as mensagens Fora as mensagens Ela mandava Depois que eu descobri Ela mandava mensagem Desde 2000, sei lá 18, 17 lá Sozinha conversando Por exemplo Depois que achou o Instagram Porque é milhagem Mensagem você vê Que não dá para achar Aí vem a mensagem lá Dizendo tipo assim Eu me arrumando Para ir para o culto Ela Você está linda Para o culto Vamos para o culto Vamos para o culto Bem Hoje eu estou triste Estou revoltada com você Que você não deu atenção Mas não vou ser guarda mágoa Eu te peço perdão Gente É maluga Almocei hoje O almoço não estava tão gostoso Achei que faltou sal Preciso melhorar a minha mão na cozinha Você almoçou o que meu amor? Você não gosta de falar muito comigo não De maluca Não, mas sim com o filho também Ela tinha alguma coisa Não Eu perdi a paciência E detalhe Ela é bem fortinha Ela falou no avião No aeroporto Ela começou a gritar comigo Imagina você andando no aeroporto Detalhe Ela te encontrou no aeroporto? Eu saí do raio chique Mas ia de frente com ela Estava igual a Nazaré Da Avenida Brasil Com o óculos preto Desse também Igual uma moça Falou Eu preciso falar com você Você não vai fugir de mim Ela é italiana Mesmo brasileira Ela é brasileira Que mora na Itália Aí eu meti o pé E detalhe O diabo é sus Meu avô Portão 36 O único portão Eu fui até o portão 36 A descendo as casas Você não vai falar comigo Eu andando Ela Eu vou gritar aqui Como é que pode um pastor desse Não dar atenção pra uma ovelha Que tá precisando de um socorro Seu que começou a fazer escravo Eu falei Vou chamar a polícia Ela chama quem você quiser Eu falei Meu Deus do céu E aí Aí eu comecei a gravar Aí eu gravei nos meus estóis Falei Depois vem tudo contra mim Aí eu botei nos estóis Gente, olha aqui Tá me perseguindo aqui Não aguento mais E que não sei o que Aí ela meteu no ao vivo Comigo na história Ela falou Você também gosta Só que ela é muito unzinha Ah, eu sou simples Que eu falei Aí eu falei Irmã, você não tenta ninguém não Aí o dinheiro Meio e meio Virou falando Você tem noção disso? Gente, eu tô chocada A vida da mulher do pastor É prova também, né? Não é só a filha do pastor, não Mas resolveu, né? E aí depois? Voltou pra Itália Voltou, graças a Deus E os anjos digam Amém Meu Deus do céu Que confusão Uma qualidade e um defeito Seu Eu acho que os dois É o mesmo sinceridade Eu falo o mesmo de verdade Então tipo assim A minha sinceridade Me ajuda muito com Deus Porque eu não sou De mentira Eu não sou um personagem Tô bem, tô bem Tô mal, tô mal E isso acaba também Talvez Assustando pessoas Por exemplo Um dia eu cheguei na... Eu sou líder, né? Eu sou pastor Então eu não guardo pra falar depois Quem é líder tem que falar Porque você dá conta das pessoas Um dia eu cheguei na minha sala Descei do meu quarto Tinha algumas irmãs Das nossas igrejas Fazendo fofoca Da vida de fulano Aí eu vou E a minha sinceridade Não faz eu guardar Aí eu vou e falo De uma forma séria Brincando, né? Igual falo no Instagram Falei Meu Deus do céu Já acordei agora Saiu da casa E você vai fazer fofoca Na minha casa? Ei Onde tá Deus nisso? Eu já confonto ali O pessoal para e fala ali na hora Então eu falo muita coisa Como de verdade Para a pessoa Confrontando a pessoa mesmo Então acaba Às vezes se tornando um defeito Por, às vezes, parecer duro Nessa forma E a forma que eu levo As coisas de Deus É muito séria Então eu sou muito brincalhão Aqui no meu Instagram Mas no meu contexto de igreja Meus obelhos sofrem Mas eu amo todos eles Perguntas de milhões Tá rico? Só de Deus Eu sempre fui De unção De presença Essa é a nossa pergunta Sabe o que acontece? As pessoas acham que riqueza Igual as pessoas Saiu uma das coisas Que falam mal de mim De um relógio Rolex 112 mil reais Pastor Leonardo compra Aí eu falei Para os fariseus Eu falei Paga 30% e leva Porque eu ganhei Não sei nem Estou querendo comprar O ar-condicionado Aí nenhum fariseu Que fala que foi 112 mil Compre Compre e vende Por 112 mil Dá 30 mil Dá 20 mil Dá 15 mil Num relógio Leva e vende 112 mil Se equivale Eu ganho Você tem mídia no Instagram Você sabe que você ganha muita coisa Eu ganho muita coisa Nunca ganhei um Rolex não Mas gostaria Quem quiser me dar Eu vou dar Minha caixa postal A gente aceita Eu tenho Além dos presentes Eu tenho as pessoas que deu Como testemunha Rolex é uma coisa Porque a gente já ganhou um carro Eu já ganhei carro Rolex é nada Pelo carro Eu já ganhei um posto blindado Que já foi vendido Para a igreja também E o Rock Sandra Casal que mora em São Paulo Vem na nossa igreja Faz um vídeo Se quiser aqui Pega o documento Faz tudo A transição Então tipo assim Eu tenho Todas as pessoas Eu não vou deixar de usar Porque o pessoal vai falar mal de mim Eu não ligo Porque as pessoas falam Só que eu não tenho Quem me conhece E anda comigo Minha casa é lotada Minha casa é lotada Sabe que eu não tenho coragem De entrar numa loja E comprar uma camisa Da Burberry Eu não tenho Por quê? Porque quem faz a roupa ficar bonita Sou eu Não vou dar numa guia Ficar isso Porque quando você Seu pai é pastor Sabe Quando você entra em qualquer coisa Você vê igreja Eu entro no shopping Falo aqui Não, uma igreja é legal Eu vou num restaurante Falo assim Você abrir aqui Tudo igreja Então eu não vou dar 3 mil Numa camisa Que é o aluguel de uma igreja Que é um mês inteiro Não vou Se eu ganhar Eu vou usar Porque eu não vou Não ser hipócrita Agora Eu não vou Por exemplo Você acha que eu estou arrumado bonito? Eu vou pegar essa camisa Quem me botou foi ela Essa camisa Comprei onde, amor? Fortaleza Na feirinha Quanto que foi? 40 reais Eu sou assim também Eu não uso a marca Eu uso o que eu gosto Eu estava passando a feirinha de Fortaleza Viu uma mulher Que me segue no Instagram Falou comigo Fui falar com ela de oração Quando eu olhei a camisa Gostei que eu saí com todas as bolsinhas Eu não ligo pra isso Porque quando a pessoa É É É Sabe do seu valor Tudo se torna valor Tudo se torna valioso Então eu sou uma pessoa Que eu não acho nem Legal Eu no contexto Uma vez eu me arrumei Com uma camisa que eu ganhei Da Luiz Vitão Não foi? Eu fiquei todo arrumado Eu estava atrasado Quando eu arrumei Que eu passei no espelho Que eu ia sair na porta Que o espelho Onde estava na porta A expressão foi comigo Volta e troque a roupa E aí eu me toquei Naquilo que eu não me tocaria Eu estava indo para uma igreja Que é no contexto Das pessoas lá Não tem isso Por que eu estava indo? Mas eu não fiz de maldade Eu fui na pressa Voltei tudo Troquei tudo de roupa Então tipo assim Isso não me pega Isso não me pega A roupa Isso não me pega Tá respondido Olha aqui Vou fazer Não, primeiro é uma avacalhada Né Renato? Primeiro é uma avacalhada Nós temos aqui um quadro Eu quero ouvir o Jogueme Jesus Teve um comentário aqui Teve um comentário aqui Que o Leonardo pode dizer Para a gente Se faz sentido A Luana Rosa de Paula Falou Lavar banheiro Limpar vidro E etc Também é obra de Deus Com certeza Tudo aqui é voltado para a obra A pessoa fica na portaria Recebendo as pessoas A pessoa que vê Isso aqui é um abraço Deus me dá um abraço A pessoa dá um abraço Essa de lavar o banheiro Tem uma Karen O nome dela é Karen Mora no Golden Green Aqui na Barra da Tijuca Nos apartamentos mais caros Eu tinha uma igreja Um terreirão que é pequenininha Eu cheguei lá Sentindo um cheiro cheiroso Hum Perfume bom Quando eu cheguei Estava no banheiro Ela Com o cabelo amarrado Com a manga toda arregaçada Com o perfume dela Varrendo Falei Karen Que isso aí Ela pastou na minha casa No meu apartamento Eu tenho que me sirva Mas aqui na casa de Deus Quem quer servir Sou eu Falei por isso que Deus te abençoa Então fazer a obra de Deus É isso Arrasou Foi um comentário isso aí? Foi um comentário Foi um comentário Olha aqui Nós temos um quadro Que é o Avacalhada A gente tem um presente avacalhado Eu não tenho nada a ver com isso Sempre é a produção Me deu um medir agora Já vi né Não pula Não pula não Nunca pula Arás Vai dar susto? Não Não é o videogame Porque o presente é avacalhado O videogame vai ser um presente bom depois É o Felipe É o Felipe Os convidados estão querendo Jojo já deixou na filo dela Pois é Ele tá devendo já doido Eu viajo muito né Eu vou agora até pros Estados Unidos Fazer uma pregação Se eu puder levar já Tu vai estar nos Estados Unidos Quando eu tô Vai ter culto Vou lá Você vai ver se é o culto mais forte Da tua vida Pode ver Eu vou lá Tu vai estar lá Acho que tu De que dia Eu vou estar o mês inteiro Eu vou estar do dia 28 ao dia 12 ou 13 de Eu vou estar de 3 a 23 Ah então não Vou estar o mês inteiro Então pode abrir Ó o contexto é o seguinte Eu não tenho nada a ver com isso Entendeu? A gente ó Como você tem essa fama né De bonitão e tudo A gente emoldurou aí um negócio pra você ó Pra você lembrar sempre de você Eu nunca sei juro Eu só fico sabendo na hora Eu fico vendo a criatividade Não vai me assustar não né Vai não O que que é produção? Rapaz botaram uma foto no tempo que eu usava óculos É tá vendo ó Uma foto do Leonardo mesmo ó Ah Tinha que ser do latino gente Porque o pessoal ficou lá comentando Gente eu olhei rápido achei que era o latino Eu ia pegar uma foto Tu ia botar a música do latino Mas eu falei Isso é desrespeito com o pastor Não pode Ó pra você botar na sua casa Pra você não esquecer Eu recebo e tomo posto Se eu tô aparecendo aqui Eu tomo posto O latino não mas aqui eu não posso Eu recebo O latino você vai declinar né O latino você declina né Poxa vida Olha aqui Eu vou te presentear com o nosso kit Personalizado pela nossa parceira Ateliê das Lopes Que inclusive estava na festa da Viih Tube Com vários brindes tá Que inclusive tá me devendo uma caixa nova Tá cadê a caixa Não chegou Ó tem presente pra caixa aí dentro também Tem presente pra caixa Tem necessaire Eu ia falar um negócio Eu vi a minha esposa tomando isso aqui de mim Daqui aos 3 minutos É pra caixa Tá caixa pra você Tá pra vocês lembrarem que vocês estiveram aqui E enfim Eu queria muito agradecer a sua presença Eu tô fazendo um presentinho pra você aqui ó Da IPTM também Boné da IPTM Sandária do Liberta Brasil Que é o nosso congresso anual Pode abrir? Pode Sobrenatural Vamos abrir Primeiro eu vou abrir essa aqui É simplesinho mas é de coração Combinou com o meu look hoje Olha aí ó Boné da IPTM Isso aqui tem algum grupo das mulheres da IPTM? Tem Elas por elas né É Ô Glória já vou participar Aí ó Aqui ó Chinelinha baiana Isso aí pro varão também Deu pra o varão também Acertou meu tamanho Como é que vocês sabem? Que perguntaram Revelação A balaninha Olha uma bíblia Linguagem de hoje? É essa A bíblia nossa Era um sonho né Através do Pastor César Cavalcante Que é um teólogo Que hoje é muito respeitado No Brasil Escrevemos Fizemos Tinha uma vontade De ter uma bíblia da IPTM E tem a história da IPTM E tudo mais E a bíblia mesmo Que legal Tem a bíblia inalterada Mas é a linguagem de hoje? Sabe dizer? É a linguagem de hoje Pode abrir aqui? Pode Ah Eu não sei Eu sou aquela pessoa que não sabe Destruir bonitinho Ou pode né É o nosso Conselho do nosso Liberta A gente fez um congresso Agora a Liberta Brasil A Batim foi A Batim foi um dos patrocinadores Ah Eu ia falar Essa marca é conhecida Né? Pera aí Vamos ver o que tem aqui Você cheirou demais Olha Gel desodorizante para as mãos Muito obrigada Parece que chique Na IPTM Gostei Hum cheiroso Obrigada viu Obrigada Mas ó Eu queria muito agradecer A presença Porque Eu tava ansiosa Pra poder entender Pra poder conhecer Saber um pouco mais Sobre o seu ministério Sobre o trabalho Que você desenvolve E desejo tudo de melhor Volte quando quiser A gente pode fazer Programas temáticos A gente faz vários Programas temáticos aqui Então a gente pode falar De assuntos diversos Volte porque você Fala muito bem Eu amei saber Amei conhecer a sua história Obrigado Eu amei o convite Se você quiser me chamar Eu tô aí Então tá Gente ó Programação Tem recado Não pode esquecer Da oração As pessoas pediram Pessoal pedir a oração Tá pedindo aqui no chat Pelo amor de Deus Não faz isso Em nome de Jesus Não vamos frustrar a audiência Pera aí audiência Antes de tudo Não esqueça de se inscrever No nosso canal de corte Lá tem todo o resumo Vai ter vários cortes Lá no nosso Instagram também Arroba VacaCast Se inscreve aqui no nosso canal Lembrando que o nosso programa Acontece toda terça Ao vivo Às 14 horas É contigo Vamos orar Você que tá na sua casa Feche seus olhos aí Você tá trabalhando Tá no carro Onde você estiver Vamos orar Vamos elevar a nossa mente a Deus Senhor Nós te agradecemos Por esse dia de hoje Porque tudo é um propósito Senhor E eu quero te louvar Te agradecer Senhor E nesse momento agora Colocar cada pessoa Que está assistindo Nesse momento agora E que há de assistir depois O Senhor conhece Meu Deus O deitar e o levantar O comer e o beber O Senhor sonda Esquadril o coração De cada pessoa Nesse momento agora Deus Cada pessoa que Talvez estava pensando Em desistir Da sua própria vida Pessoas que estão passando Por depressão Por crise de ansiedade Pessoas que deitam Meu Deus Na cama Cansada Do dia inteiro E quando procura Uma hora pra dormir Que é o tempo do repouso Não consegue descansar Porque a mente não para Depois acorda Como se estivesse mais cansado Do que antes de dormir Todos os dias Tá sendo o mesmo cenário De dor E essa pessoa não encontra Uma saída Um escape Porque isso não compete A mão dela Compete a mão do Senhor Deus em nome de Jesus Agora eu quero quebrar Toda a maldição hereditária Se a mãe dessa pessoa Não deu certo em casamento A avó não deu certo em casamento Ela não dá certo em relacionamento Isso vai ser quebrado agora Deus Meu Deus Não basta na vida dessa pessoa Essa pessoa não tá assistindo Isso aqui em vão Pessoas que entraram Passando mal hoje Sentindo dores Pessoas que estão Fracas Fora do evangelho Se afastaram Se desviaram Como filho pródigo Mas vão voltar pra casa do pai É uma festa Esperando ela Senhor e ele Por retorno Deus em nome de Jesus Agora Toda palavra que falaram Que essa pessoa não vai vencer Que não vai romper Ela cresceu ouvindo Da palavra Senhor de boca De pessoas que estavam Presentes na vida dela Que ela não seria nada Que ela não teria nada Que ela é uma preguiçosa Que ela seria a vergonha Da família A ovelha negra Deus vai fazer Deus vai fazer Meu Deus A transformação Agora da vida Dessa pessoa Ó Espírito Santo Eu termino essa oração Te pedindo agora Deus Que através desse podcast Agora Almas possam ser alcançadas Vidas possam ser Transformadas agora Essa pessoa Que não se perdoava Essa pessoa Que não se achava Digna e forte A pergunta é Quando que ela foi forte Nunca Quando é que ela foi digna Nunca Nós fomos destituídos Da tua glória Mas a tua graça Nos alcançou Meu Deus O sacrifício da cruz Do Calvário Nos deu direito De vida e vida Com abundância E nós desfrutamos Daquilo que o Senhor Nos deu E o Senhor Nos deu aquilo Que ninguém nos deu Que ninguém poderia dar Por isso Senhor Eleva-se Que a mandou reviaçar Entra meu Deus Agora E faça o sobrenatural Da vida Desse irmão Dessa irmã Desse servo E dessa serva Que nesse momento Agora está sendo abençoado Para a glória e honra Do teu santo nome Que é bendito Que é exaltado Cura, receba Releba Restauração Receba Portas abertas Receba Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo De Deus Amém E graças a Deus Amém Em nome de Jesus Até o próximo programa Glória Tchau Tchau Vem Tchau Cui Tchau 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 E aí